Boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos e a todas. Já estamos entrando aqui na nossa conversa do dia 19 de abril, às sete e meia da noite. Esse é o evento Design com Vida, organizado pelo curso de Design Gráfico do IESB. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho com o Estúdio Sarau, aqui de Brasília também. Eles estão representados pelo Pedro. Vou chamar o Pedro aqui para dar um oi para vocês. Esqueci de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o professor Henrique, aqui do curso de Design Gráfico do IESB. Alguns de vocês são meus alunos. Boa noite, pessoal. Que bom vê-los aqui. Alguns ex-alunos aqui também que estou reconhecendo. Boa noite, gente. E agora sim, chamando o Pedro, que vai conversar com a gente hoje. Boa noite, Pedro. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Tudo bom, e com você? Tudo tranquilo também. Na escala individual, tudo tranquilo. Pedro, muito obrigado novamente por ter topado esse papo com a gente. A galera está super animada. Tenho certeza que está todo mundo aí cheio de perguntas, cheio de curiosidades para aprender um pouquinho mais com o Estúdio Sarau. Daqui a pouquinho, você se apresenta melhor. A gente vai começar ouvindo um pouquinho do nosso coordenador do curso, Ricardo Branca Aglion, novo coordenador do curso de Design Gráfico aqui do IESB. Vai dar algumas palavrinhas para a gente iniciar o encontro de hoje. Está contigo, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Henrique. Tudo bem, Pedro? Obrigado. Boa noite, pessoal. Pela primeira vez estou me apresentando ao vivo para vocês, tá? Eu assumi a coordenação agora no início do mês, mais precisamente dia 5. Passo por aqui até mais para agradecer o trabalho dos professores, porque esse evento foi montado pelos professores do curso, sem a minha participação. Então, eu sou um mero espectador aqui, dando uma força para eles e agradecendo pelo trabalho realizado. Quando a gente entra numa instituição, e eu já conheço o IESB de longa data, eu penso o seguinte, uma instituição, um curso se faz pela quantidade de conceitos, metodologias que nós ensinamos a vocês. Mas hoje, até escutando um pouco a Leila, hoje na palestra da manhã, eu refleti um pouco, um curso se faz também pela quantidade de informações externas que nós trazemos para vocês. Então, o curso de Design e o IESB proporcionam bastante isso, de trazer outros professores, não só de atuação nacional e profissionais também, mas de atuação internacional, o que é muito bom para vocês, porque vocês começam a ter contato com tudo o que está ocorrendo, com esse universo que o design atua e que o design atua, e as diferentes partes, para vocês amanhã decidirem aonde vocês vão atuar também. Então, vocês têm essa possibilidade com esses eventos que a gente traz para vocês, e parabenizo vocês pela participação e pelo curso onde vocês estão também. Henrique, obrigado. Eu vou prontamente, depois, pontualmente conversar com os alunos, ter uma reunião já com os representantes, depois eu vou, de repente, fazer uma reunião nas salas também, assim que possível. Obrigado, aproveitem o evento, é uma semana aí de muito conhecimento, muita coisa boa chegada para vocês. Boa noite. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Ricardo. Boa jornada. Valeu, Ricardo. Obrigado. Bom, pessoal, vamos lá, então, sem mais delongas. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho do Pedro representando aqui o Estúdio Sarau, um estúdio de design gráfico aqui da cidade, que está com trabalho incrível. A gente vai ver um pouquinho sobre o funcionamento do estúdio, um pouquinho ali do dia a dia, de como é que é o processo dentro de um estúdio de design, e também alguns cases. Tem até cases que nunca apareceu nas redes sociais, não é isso, Pedro? Sim, sim, tem alguns cases inéditos aí que a gente ainda nem apresentou no nosso próprio portfólio online, assim, então, acho que vai ser bastante interessante essa troca. Muito obrigado, de novo, mais uma vez, Henrique, pelo convite. Confesso que eu fiquei super surpreso, assim, com esse convite. A gente é um escritório muito novo, né? Tem outros escritórios de design aqui na cidade que já tem muito mais tempo de trajetória, muito mais experiência. Também dei uma olhada no currículo dos outros convidados do evento. Falei, cara, será que a gente realmente tem algo, né, para agregar, para entregar para os alunos? Então, isso foi bastante surpreso, mas estou muito feliz, queria muito estar perto, assim, das pessoas, né, podendo estar trocando, vendo as pessoas, podendo estar compartilhando. Antes da gente entrar aqui, estava conversando com o Henrique, quanto é importante para a gente, né, esse olho no olho, saber, ver as reações, né, a gente estava se programando aqui para eu poder, ao máximo, ver como as pessoas estão, o que as pessoas estão achando da live, se elas estão gostando, se o conteúdo está interessante, porque, para a gente, esse olho no olho é muito importante, vocês vão ver ao longo de todo o nosso trabalho que essa emoção, essa doação que a gente tem para cada projeto, ela é muito importante. Vou começar me apresentando antes de entrar realmente na exposição de hoje. Então, meu nome é Pedro, eu tenho 25 anos só, né, totalmente, sou bastante novinho aí no cenário. E eu fiz arquitetura, então a minha base, a minha formação de graduação foi arquitetura. No meio da graduação, eu já estava, assim, com um relacionamento em dúvida em relação à arquitetura, eu sempre era aquela pessoa que trabalhava mais com representação do que com projeto mesmo de arquitetura. Então, eu acabei indo para o... Era sempre a pessoa que fazia representação, era sempre a pessoa que tinha muito interesse por diagramação, pela representação. Então, no meio do curso, eu fui para Portugal estudar em uma universidade que se chama Universidade do Algarve. E lá eu fiz um curso que se chama Design de Comunicação. Henrique, só confirma para mim, a conexão está boa? Está boa, aqui está funcionando bem. Pessoal, se vocês puderem sinalizar no chat aí se o áudio está bom, se está chegando tranquilo aí para vocês. Eu acho que a gente tem só um pouquinho de atraso, Pedro, com relação aos comentários que chegam do YouTube, mas eu acho que está funcionando bem. Se não estiver bem, pessoal, avisem aí, por favor. Sim, por favor. Só porque isso é um feedback que eu não consigo ter aqui. Então, esse é legal, se vocês quiserem falar. Mas estou vendo aqui que está bom, está dando para ver pelos comentários. Eu amei o comentário do Lucas, claro que tem coisas a agregá-lo. Vocês são estudos de sarau, eu amei. Então, no meio do curso de arquitetura, eu fui estudar a Design de Comunicação em Portugal. E aí, eu voltei de Portugal e desde que eu voltei, eu falei, não, não é arquitetura, eu não quero arquitetura. Então, eu acabei terminando a graduação, eu fui tocando a graduação de arquitetura. Mas muito focado, todos os meus estudos, todos os workshops, todos os livros que eu lia, eram focados em design gráfico. Então, e aí eu comecei a trabalhar com branding para amigos, para colega, fazer rede social, frila de design, até o momento que eu me vi com muitos clientes, eu não conseguia mais dar conta da demanda. E aí, no dia que eu contratei a primeira estagiária, que inclusive era aluna do IESB, era aluna do curso de design gráfico do IESB, eu falei, ok, hoje o Estúdio Sarau nasce. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação para começar a falar um pouco sobre o estúdio. Pedro, deixa eu só dar um avizinho, um aviso aqui para o pessoal também. Pessoal, a gente combinou aqui com o Pedro que vocês podem interagir a qualquer momento. Então, se vocês tiverem perguntas, comentários, deixem aqui no chat. O Pedro, eu acho que não necessariamente vai conseguir lê-los assim ao vivo, mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, eu consigo ver. E aí eu sinalizo para o Pedro, tá? A gente não precisa esperar chegar lá no final da conversa para fazer as perguntas. A gente pode ir fazendo elas ao longo da conversa, fica até mais dinâmico assim, né, Pedro? Sim, sim, com certeza. Para mim fica ótimo. Então, no dia que eu contratei a primeira estagiária, assim, agora não sou mais só eu, não é mais só o Pedro trabalhando, agora a gente vai começar realmente a produzir design de uma forma mais coletiva, eu falei, ok, agora o estúdio vai nascer. Então, isso tem um pouco mais de dois anos, né? Como eu disse, a gente é um escritório muito recente, então, a gente é um escritório muito novo, apesar da gente já ter vários projetos no portfólio, a gente é um escritório ainda bastante novo. E aí eu gostaria de começar a apresentação do estúdio, a falar do nosso trabalho, falando um pouco sobre por que de Sarau, né? Então, tipo, por que esse nome, por que ele é tão importante para a gente, como a gente produz naming também aqui no estúdio, né? A gente é responsável pelo nome de alguma das marcas que a gente vai apresentar aqui, nada mais justo do que eu começar falando sobre o nosso próprio nome. E Sarau, para a gente, ele é esse espaço de compartilhamento, ele é esse espaço de troca, e principalmente, para a gente, ele é um espaço de escuta. Então, apesar de o Sarau ser um momento, é um lugar onde as pessoas se expõem, né? Onde as pessoas vão ali para, enfim, pode ser um Sarau de música, um Sarau de poesia, que as pessoas estão expondo aquilo que elas têm como talento, na maior parte do tempo, você não está expondo, você está escutando. Então, para a gente, essa capacidade de escuta, ela é muito, muito, muito importante. Então, eu começo todas as reuniões, todas as reuniões de briefing que a gente tem, todo o primeiro contato que a gente tem com o cliente que quer conhecer o estúdio, a primeira coisa que eu falo é, para a gente, é muito importante que você participe. O Sarau, ele só é completo, o Sarau só funciona. Quando a gente tem essas pessoas interagindo, quando a gente tem essas pessoas participando do processo de design. Antes da pandemia, a gente conseguia fazer alguns processos a mais, com post-it, com cliente escrevendo, rascunhando com a gente algumas coisas. Depois da pandemia, acabou que essa participação, ela se limita mais a uma reunião de briefing. Mas, mesmo assim, eu vou falar um pouco mais para frente, essa reunião de briefing, ela é muito importante. E, apesar da pandemia, a gente tem conseguido fazer projetos em várias cidades do Brasil, projetos internacionais, e a gente tem conseguido fazer, tipo, 100% online, e tem funcionado muito bem. A nossa equipe, então, hoje é formada por quatro pessoas. Eu fui a pessoa que fundou o estúdio, então, comecei sozinho, e aí, contratei uma estagiária que ficou comigo por muito tempo, a Edna, que eu morro de saudade, tipo, maravilhosa, assim, fez projetos incríveis, fez com a gente, fez um projeto editorial de um livro que chama Verso da Alvorada, que está publicado, inclusive. Foi incrível trabalhar com ela nos projetos, saudades. Então, hoje trabalho com o Gabriel, que é o nosso outro designer, que é o braço do estúdio, assim, eu falo para ele que é o seu coração do estúdio, ele é os braços e as pernas, assim. Hoje ele trabalha com desenvolvimento, então, a partir das peças que eu crio, ele desenvolve todos os layouts, faz todas as entregas que a gente precisa ter, para todas as identidades visuais, como o Henrique, eu vi aqui que o Henrique falou, a Edna foi ex-aluna, né, ela se formou já aí no IESB, no curso de Design Gráfico. Então, a gente tem o Gabi, a Luísa, a Luísa é formada em Psicologia pela UNB, e também atualmente é estudante de Design na UNB. Então, o Lu também é incrível, veio com um olhar super sensível para somar os projetos. Lu se dedica tanto a projetos de criação, ela trabalha tanto com criação, quanto com desenvolvimento, a gente tem experimentado ainda muito, Lu já fez name, já trabalhou com pesquisa para a gente, então, é incrível trabalhar com a Luísa também. E Matheus, que é a nossa, falei para o Henrique mais cedo, a nossa recente aquisição, ele também estuda a UNESB, faz publicidade, o UNESB, o Matheus tem um portfólio incrível, inclusive, aconselho super dar uma olhada no portfólio dele, vou ver se eu consigo deixar de alguma forma o portfólio dele, enviar para vocês, porque foi muito legal quando o Matheus mandou o material dele no processo seletivo, ver como ele apresentou os seus projetos, ver como esses projetos contavam uma história, então, isso foi essencial para a gente fazer a contratação do Matheus e ele passar no nosso processo seletivo. Depois, a gente pode até bater um papo um pouco sobre isso, sobre o processo seletivo, portfólio, como desenvolver portfólio, acho que a gente pode conversar isso um pouquinho ao final da exposição. A nossa área de atuação hoje, o que a gente faz hoje é principalmente identidade visual, branding, então, é design voltado mesmo para negócios, para projetos, organizações. A gente tem um sonho muito grande, que é fazer mais projetos culturais, então, a gente queria muito atuar mais em projetos culturais, a gente já fez alguns, hoje, a Embaixada da Espanha, um dos nossos principais, vamos dizer, clientes, assim, para projetos culturais, a gente achou muito legal, né, a liberdade que esses projetos nos dão, e poder participar, né, de projetos de cultura, eu acho que é o sonho de muitos designers, então, esse é um sonho nosso, mas o nosso foco hoje é total em branding, identidade visual, a gente adora, a gente acha muito legal como é multidisciplinar, como a gente tem que pesquisar sobre várias áreas diferentes, sobre, sei lá, um dia a gente está trabalhando fotografia terapêutica, no outro a gente está estudando arquitetura, no outro a gente está estudando café, então, a gente acha muito legal como a gente tem que viajar, né, por diferentes disciplinas, para poder apresentar um projeto de identidade visual que seja coerente, que atenda aquele cliente, então é muito legal, e aí, dentro de branding, a gente desenvolve, né, papelaria, design de produto, porque muitos dessas marcas precisam que a gente tenha essa atuação até a ponta, né, as pontas de aplicação que a gente fala dessa marca, design de embalagem, a gente faz ilustração, diagramação, sinalização, que é a sinalização de edifícios, né, então, transformar o design que a gente propôs também para a marca em aplicações que estejam na realidade física daquela marca, e produção editorial, então, como eu disse, a gente publicou um livro no ano, não sei se foi no ano passado ou no anterior, porque a pandemia já, a gente já perdeu essa noção de tempo 100%, né, mas a gente já diagramou trabalhos, teses, enfim, tipo, tem um extenso de trabalho aí nesse sentido também aqui no estúdio. E aí, eu trouxe alguns aspectos nesse slide de o que que para a gente é essencial no design, naquilo que a gente produz, em todos os nossos projetos. Então, a primeira coisa que eu grifei aí, que é muito importante para a gente, é atender o cliente final. Então, até eu estava conversando com o Gabi ensaiando, o Gabi, que é aquele que eu apresentei mais cedo, quando a gente estava ensaiando, eu falei, cara, isso é o mais importante, isso vem antes de todas as outras coisas. Então, a gente busca muita referência brasileira, a gente é muito colorista, mas se o cliente, se o nosso cliente não é um cliente colorista, se ele é uma pessoa que quer um projeto preto e branco, isso é o mais importante. Então, é muito importante que o nosso cliente consiga se ver nessa linguagem. E para a gente é lindo, assim, uma das melhores sensações, eu acho, de quando a gente está trabalhando num projeto, é chegar no final e o cliente falar, nossa, isso está muito à minha cara. Eu me vejo muito nisso. Então, por mais que uma linguagem, às vezes, não vai ter tanta afinidade com a gente, atender o cliente final sempre vai ser prioridade. Além disso, a gente preza muito por produzir um design que seja brasileiro, então, essa busca por uma identidade, inclusive, é uma questão que teóricos estão o tempo todo discutindo. Eu tenho um amigo de Recife que está fazendo um trabalho agora sobre tipografia, então, ele está falando, expondo até no Instagram dele sobre vários autores e a opinião dele sobre a tipografia brasileira, o que seria a tipografia brasileira, a tipografia vernacular, mas a gente tem vários escritórios contemporâneos, por exemplo, a Plau, o Papá Napa Design, também, que está produzindo fontes incríveis, que são fontes que não necessariamente são fontes vernaculares. Então, a gente está sempre fazendo uma pesquisa não só em outros escritórios, o que eles têm produzido, mas sempre em contato com movimentos artísticos brasileiros, as referências do nosso próprio cotidiano também no Brasil, que eu acho que isso é extremamente importante para a nossa produção, até a nossa logo leva essas cores nacionais que foram meio que roubadas pelo lado de lá, mas a gente manteve essas cores, inclusive, a gente reforçou muito, a gente utilizava umas cores mais pastel na nossa logo, e hoje a gente usa essas cores bem neon, verde, amarelo e azul, e para a gente é muito importante que a gente mantenha isso como identidade nacional. Nós somos muito coloristas, quem olha o nosso portfólio e corre ali o vídeo do nosso Instagram sabe que a gente gosta muito de cor, eu acho que isso também vem de uma realidade muito latina, eu acho muito interessante, em Brasília a gente não tem essa vivência tão urbana, assim, de rua, mas eu acho muito legal, assim, andar numa rua, sei lá, numa 25 de março da vida e ver como o design naquele lugar, ele é atravessado, ele se expressa de diferentes maneiras, né, então, a cor é um elemento muito importante do nosso projeto, eu acho que ela é um dos principais vetores de relação emocional entre o projeto e as pessoas. A gente preza muito para que o nosso design seja acessível, então, é muito difícil, né, acho que uma das coisas muito difíceis de se ter em um escritório é a precificação, por exemplo, como ser justo com a concorrência, mas também como apresentar soluções para o mercado e para os nossos clientes que sejam acessíveis, então, a gente trabalhou já com empresas que faturavam milhões por ano e que, obviamente, o valor agregado ao produto dele daquele design é muito maior, como a gente trabalha e continua trabalhando com muitos projetos pequenos, então, a gente tem muito cliente que é, ah, eu sou advogado e eu quero uma assinatura pessoal, ah, eu sou, a gente está trabalhando agora com uma mulher que faz consultoria de imagem, por exemplo, ela quer uma assinatura pessoal, o nome now, ela quer o nome dela, num design bem feito, com layouts bons para as redes sociais dela, então, é um projeto muito simples, mas, ao mesmo tempo, a gente coloca a mesma energia, a gente tenta, né, colocar a mesma energia nesse projeto e fazer com que isso seja justo para as, para as diferentes escalas também. A gente preza muito para que os projetos sejam únicos, então, embora hajam intersecções, né, existam intersecções entre os nossos projetos, né, acaba que um ou outro pode ter certas semelhanças, a gente preza muito para que esses projetos sejam únicos, então, isso é muito importante. Um outro ponto é que ele seja participativo, como eu disse ali no início, o sarau só existe se existe participação do cliente, então, teve uma situação que já aconteceu, que foi uma cliente que estava super interessada em trabalhar com a gente, e ela falou, ah, mas eu não tenho tempo, tá, eu não posso, eu mando um e-mail para você com o que eu quero, e eu não posso participar de uma reunião de briefing, a minha vida é muito corrida, aí eu falei, ah, então, a gente, infelizmente, a gente não é o escritório para vocês, a gente não é o escritório que vai te atender bem, eu acho que o projeto não vai ter um bom resultado, porque até, eu acho que a maioria dos cases que eu coloquei aqui, ou se não todos, dos cases tiveram uma participação muito ativa do cliente, o cliente se empenhou, fez playlist para a gente, ele trabalhou com a gente, então, isso é muito importante. Um outro aspecto é que o projeto consiga ser conceitual e justificado, então, para a gente, todas as nossas escolhas, se eu escolho uma tipografia, se eu escolho uma fonte, se eu escolho um grafismo, se eu escolho uma temperatura de cor para as fotos que vão estar na apresentação, tudo isso tem que estar justificado por meio de um mesmo guarda-chuva, assim, né, eu gosto dessa metáfora do guarda-chuva, que é, cara, tudo precisa estar embaixo desse conceito, e quanto mais a gente consegue diminuir esse guarda-chuva, então, por exemplo, um projeto, tem cliente que chega para a gente e fala, ah, é porque eu vou promover uma experiência diferenciada, falo, cara, o guarda-chuva da experiência diferenciada, ele é enorme, porque tem essas marcas que estão falando que vão promover uma experiência diferenciada, que vão fazer algo diferente, tal, vamos tentar diminuindo esse guarda-chuva até que a gente chegue num conceito que seja muito único da sua marca, então, esse é muito um processo que a gente faz também nas nossas reuniões de briga. Henrique, está tudo certo? Por enquanto, tudo certo. Tudo tranquilo por aqui, qualquer coisa, eu vou te avisando. Pode mandar uns ois, assim. Fica nesse silêncio, né? Mas está tudo bem, então. Qualquer coisa, se analisa. Perfeito, obrigado. E aí, eu acho que eu gosto de resumir tudo isso que a gente colocou como aspectos que são importantes para a gente com essa frase, que é, para designers, uma língua só não basta. E eu acho que linguagem, desde que a gente é criança, ela vai se desenvolvendo conforme a gente vai tendo repertório. E o design é a mesma coisa, então, é um super clichê isso, né? De design é linguagem, mas eu acho que isso, para a gente, é o nosso mote de trabalho, é o que move a gente. Então, assim, e não só como repertório de pesquisa. Então, eu acho que, assim, por exemplo, para a gente produzir, por exemplo, eu já trabalhei com o branding de uma igreja, por exemplo. Uma igreja presbiteriana buscou, o Batista, alguma coisa assim, buscou a gente para fazer a identidade visual da igreja. Cara, se eu não tivesse repertório nesse sentido, se eu não, a minha família, por exemplo, é evangélica. Então, assim, me relacionei com esse universo, me relacionei com essas pessoas durante anos, eu não tinha repertório para também criar algo que tivesse coerência no cotidiano daquela igreja. A gente já fez uma marca pornô, por exemplo, que é o extremo oposto de uma marca de uma igreja. Para essa marca pornô, eu tive uma série de outras vivências e contato com esse universo, era uma marca gay, eu sou um homem gay, então, tipo, consegui ter contato com essa marca de uma forma completamente diferente. Então, uma língua só não basta. Pelo menos para a gente que trabalha com branding, que vai ter que trabalhar com necessidades muito diferentes, que é muito diferente, por exemplo, de um ilustrador. Então, um ilustrador, muitas vezes, ele tem aquela linguagem e as marcas, empresas, organizações, vão buscar ele por aquela linguagem. Para um escritório de design que trabalha com branding, que trabalha com identidade visual de diferentes projetos, ele precisa falar muitas línguas, ele precisa ganhar esse repertório. Então, isso acho que é a dica maior que eu deixaria também para os alunos do design e quem está assistindo a gente, que é desenvolver repertório a partir de vivência também. E essas vivências, elas não vão ser construídas no Pinterest, elas não vão ser construídas no Behance. Muitas vezes, elas vão ser construídas na rua, com viagens, com exposições, com contato com pessoas diferentes. Então, a gente sabe o quanto esse contato com a diversidade é importante, né, nas nossas vivências sociais, mas eu acho que para o designer, isso é ainda mais intenso. E agora, eu começo a falar sobre como realmente o escritório se organiza e como a gente desenvolve nossos projetos também, vou dar detalhes, abrir arquivos, tirei print de arquivo do Illustrator para vocês verem realmente como é o caos, assim, como é a bagunça, né, porque a gente acaba apresentando só o projeto final e aí que se cria aquela ilusão de que é fácil, de que se chega, né, no ponto final de uma forma muito fácil. Ainda mais para a gente que tem um design muito minimalista, né, a gente acaba, muitas vezes a solução é muito simples, né, a solução final que aparece lá como ponta é muito simples, mas tem todo um trabalho de pesquisa, de exploração, então a gente divide o escritório hoje em duas partes principais, que são criação e desenvolvimento, até para a gente conseguir organizar a equipe, acaba que os estagiários, eles ficam transitando entre as duas áreas, mas, por exemplo, naquela semana, a gente sabe que o designer está trabalhando com criação, ou naquela semana, ele está trabalhando com desenvolvimento. A criação começa no briefing, então eu começo a falar que, eu falo que o projeto ele já nasce ali quando a gente está fazendo o briefing com o cliente, eu acho que a minha cabeça já começa a explodir assim com cada coisa que o cliente vai falando, então ela começa no briefing, vou falar um pouco para vocês como é que a gente faz o briefing aqui no escritório. A gente passa por um processo de experimentação que pode ser desenho à mão, pode ser ver um filme, pode ser ler livro, ver fotografias, passar um tempo no Instagram vendo referências de outros escritórios também é uma forma de experimentação, até que a gente desenvolve primeiro as assinaturas, depois os grafismos, faz as aplicações, os mockups dessa identidade, produz os textos, caso a gente esteja propondo uma identidade verbal, ou mesmo o material que a gente vai mandar um manifesto, alguma coisa que tenha de produção de texto para aquela marca, e a gente faz a primeira apresentação para o cliente. Então, quem está no time de criação, quem está trabalhando com criação no escritório, vai pegar desde briefing até esse primeiro contato do cliente com a marca, que é uma apresentação que a gente desenvolve completa. Num segundo momento, a partir do momento que o cliente viu essa apresentação, ele pode pedir revisões, então ele pode ou pedir uma outra solução completa dessa marca, ou pedir revisões desse material. A partir dessas revisões ali em desenvolvimento, são feitos desenhos de aplicações, então aí sim começa a se desenhar, beleza, a marca tem um cardápio, vamos desenhar um cardápio, a marca tem uma sacola, tem uma embalagem, vamos desenhar as embalagens. Então a gente começa a desenvolver esse material, papelaria, cartão de visita, hoje em dia o cartão de visita quase não está se utilizando, mas a gente desenvolve o manual da marca, faz o lançamento de papelaria ou dos itens para esse cliente, a depender do cliente, organizamos esses arquivos finais e a gente faz um upload e faz a entrega hoje pelo drive, como a gente não está em contato com ninguém, a gente não encontra ninguém já há muito tempo, a gente não vê um cliente por conta da pandemia, o upload é feito no drive desses arquivos e é compartilhado com o nosso cliente final. O nosso briefing, como eu disse, ele é muito importante, ele é um momento de contato, ele é um momento de conexão, tanto que um dos lados que não vou dizer que é positivo, porque eu acho que não existe nada de positivo na pandemia, eu vou só beber água um pouco. Eu acho que não existe nada de resposta na dizer, ah, eu fui positivo da pandemia, mas um aspecto menos ruim, que a gente conseguiu se sair bem aqui no estúdio, foi criar uma conexão muito maior com o cliente a partir do momento que a gente fazia uma reunião por vídeo. Então, assim, teve reunião que a gente apresentou o cachorro, eu apresentei os meus cachorros para o cachorro do cliente, reunião que a pessoa fez com o filho no colo, reunião que a pessoa mostrou elementos da casa dela que tinham relação com a identidade que ela tem, então, tipo, ah, eu gosto muito de design italiano, a gente teve uma cliente em São Paulo agora, que ela falou, ah, eu gosto muito de design italiano, olha, esse copo, eu tenho esse vaso aqui, eu tenho isso, e ela foi mostrando para a gente as coisas que ela tinha na casa dela, que tinham a ver com o que ela gostava de design de produto, assim. Então, assim, esse foi um aspecto que, por um lado, faltou um contato, faltou tomar um cafezinho junto com o cliente, por outro lado, a gente, tipo, foi muito mais na intimidade do cliente, então, é aquilo, tipo, você nunca tinha visto a pessoa, e, de repente, você estava dentro da casa dela. Então, eu achei que as reuniões de briefing, elas foram ficando muito mais íntimas, muito mais pessoais, assim. Quando a gente fazia no escritório, muitas vezes a pessoa ficava um pouco acanhada e tal. Ao longo desse último ano, sei lá, mais de dez clientes choraram durante a apresentação. Então, quando a gente apresentava, ou durante mesmo o processo, o cliente chorava, falava, ah, eu me encontrei aqui nesse projeto, foi um processo super terapêutico, para mim, eu estava precisando disso, para me ver, para me reconhecer e tal. Então, assim, para a gente, o briefing, ele é muito esse momento de conexão, e para a gente, é muito importante isso. Eu costumo falar que o tempo que eu gastaria fazendo marketing do estúdio na internet, eu gasto me conectando com esse cliente nessa reunião de briefing, em todas as reuniões que a gente faz. Então, para a gente, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Por isso, também, eu estou sentindo super falta de estar escutando vocês, estar vendo se as pessoas estão sorrindo, ou se, enfim, se está legal, se não está legal. E esse briefing é separado por dois momentos, um basicão, que é aquele método Golden Circle, de perguntar o que, por que, como, para quem. Então, eu quero saber o que é esse negócio, o que é esse serviço ou produto, tanto no sentido objetivo, de, então, o que é o seu serviço, o que você oferece? Me fala aí, todos os serviços que você oferece, me fala todos os produtos que você tem. Mas também quero saber o que você está propondo como valor para essa marca, então, o que são os valores dessa marca? Qual é o propósito? Por que você está abrindo mais um café? Então, assim, você precisa, Brasília precisa de mais um café? Ou Brasília não precisa, quando o cliente olha um ato? O cliente, Brasília precisa de mais um café? O que esse café tem de diferente? O que você está propondo como negócio, como marca, que te diferencia de outras marcas? Como você faz isso? E por que saber esse como? Porque quando eu estou propondo design, eu preciso saber como o negócio funciona para também propor certas aplicações da marca que eu não faria se eu não conhecesse. Então, por exemplo, a gente está fazendo um hotel pet agora, um hotel para cachorros. Cara, eu preciso saber como esse negócio funciona. Eu nunca fui num hotel pet, eu não sei como é que ele é. Vocês têm uma ficha para o cachorro? A gente vai fazer uma ficha? É uma ficha eletrônica? Será que vão ter aplicações da marca em um aplicativo que o dono acompanha? Como que a marca funciona? Como que o cachorro está lá? Se ele está bem? Se ele não está? Como é que funciona isso para poder fazer aplicações que estejam mais dentro dessa realidade? Então, para a gente isso é extremamente importante. E uma última pergunta desse primeiro item, que é para quem? É claro que é importante para a gente saber, por exemplo, qual a faixa etária desse público, qual é a classe social que essas pessoas pertencem, qual é o poder de aquisição que essas pessoas têm, gênero, qual é o gênero que mais consome a marca, mas, sobretudo, para a gente, Henrique, se você quiser interromper com as perguntas, tá? Porque eu estou vendo que está surgindo algumas coisinhas, mas eu vou respondendo aos poucos. Beleza, vai seguindo, daqui a pouquinho eu vou jogando algumas. Tá, beleza. Então, para quem? para a gente, além dessas respostas que são meio IBGE, a gente quer muito saber o que essas pessoas consomem, que grupo elas pertencem. Ah, é uma marca de Brasília? Essas pessoas, elas vão no infino, elas gostam de ir para uma praia, elas comem que hambúrguer? Onde, que tipo de restaurante elas vão? Que outro tipo de marca elas consomem? Então, mesmo que a gente esteja trabalhando, por exemplo, sei lá, com uma marca de roupa, eu preciso saber de que tribo essas pessoas pertencem, que outro tipo de coisa elas também consomem, que não seja roupa. Então, criar essa atmosfera para a gente é muito importante. Pedro, desculpa te interromper, mas isso tem a ver com a pergunta que surgiu aqui. A professora Mônica está perguntando o seguinte, como que vocês conseguem atingir o cliente em cheio, assim, que tipo de pergunta vocês fazem, ou que tipo de informação vocês procuram, né? Você já foi falando um pouquinho sobre isso, mas acho que dá para esmiuçar um pouquinho mais essa questão. Tá, legal. Professor, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é sobre essa reunião. Quando a gente é assertivo num projeto, inclusive, hoje a gente desenvolve uma marca só para apresentar para o cliente, então a gente não apresenta, assim, várias opções de logo. Não, a gente trabalha com um projeto e apresenta um projeto para o cliente. Porque hoje a gente acha que é muito mais assertivo desenvolver um projeto muito bem, ao invés de ficar desenvolvendo várias possibilidades. Mas eu acho que para acertar, assim, cheio, uma coisa muito importante é essa conexão. Então, isso que eu estava expondo, de se conectar de verdade com o cliente, de saber, muitas vezes, inclusive, eu falo com a minha terapeuta sobre os processos de design, eu adoro a psicanálise, assim, tipo, eu assisto muito canal do YouTube, leio sobre psicanálise, assim, porque eu acho que você tem que fazer uma leitura quase psicológica, né, desse cliente. Então, eu acho que o processo do design é importante a gente saber vários pontos teóricos, assim, do design, entender, né, o que a gente está fazendo, como utilizar as ferramentas, entender sobre linguagem, mas eu acho que esse processo psicológico, né, de conexão com o cliente, de entender muitas vezes que ele está falando uma coisa, mas que ele quer dizer outra, ou que ele está querendo ser uma pessoa muito mais como uma projeção de quem ele é do que o que ele é verdadeiramente, isso é muito importante, assim, muito mesmo, já tiveram muitos casos de a gente escutar algo do cliente, e no fundo, quando a gente, depois a gente tem uma parte do briefing também, que é mostrando uma série de imagens, e na hora que o cliente vai falar sobre as imagens, do que ele gosta, do que ele não gosta, eu falo, cara, o que você está me falando agora não corresponde ao que você estava me falando do seu perfil, né, das características que essa marca tem, dos adjetivos que essa marca tem, isso não corresponde a esses signos gráficos que você está me dando agora. então a pessoa, muitas vezes, ela fala, ai, porque eu quero uma marca que seja para cima, que seja dinâmica, que seja colorista, que seja alegre, quero que as pessoas sejam, e aí você vai mostrando as imagens para a pessoa e pedindo para ela avaliar cada uma daquelas imagens, e aí, de repente, ela fala, eu adoro tons pastéis, nossa, é isso, eu quero tudo bege, eu quero uma serifa, eu gosto de uma coisa mais sóbria para o design e tal, eu falo, cara, você tem uma percepção de que você é como marca que não corresponde ao que você tem como uma percepção de design e o que você tem como gosto mesmo, como, tipo, não está correspondendo, não está batendo, e aí é o momento que a gente discute com o cliente, na hora que a gente fala, e aí, você é isso ou aquilo? Você quer se ver dessa forma ou daquela? E aí, até vi que teve uma pergunta sobre livro aí, mais cedo, eu separei uns livros aqui para falar, enquanto eu falando, tem esse livro aqui que eu adoro, foi uma edicação de um professor que eu estudei lá em Portugal, o livro chama Sintaxe da Linguagem Visual, a autora é Adonis Donges, e esse livro é muito legal porque ele vai falando sobre, tipo, tal forma corresponde a esse tipo de aspecto, então, formas, tipo, muito agudas, ângulos muito agudos geram esse afastamento, por exemplo, formas mais arredondadas geram conforto, proximidade, então, é muito legal ir vendo com o cliente e falando nessa, na própria reunião de briefing, mostrando para ele, olha, isso que você quer como característica corresponde a essas formas, corresponde a esses aspectos de cor, corresponde a essa composição, então, eu posso ter uma composição estática, eu posso ter uma composição dinâmica, isso vai denotar para o seu cliente ou vai denotar para você como marca determinados aspectos, então, isso é muito interessante. deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta, até que ponto essa parte de educar o cliente, qual é o limite? Ah, é claro, essa é uma pergunta que, inclusive, em outros cursos que eu fiz, vários outros designers já receberam essa pergunta, e eu acho que existem formas e você vai aprendendo aos poucos, assim, que não é, você não vai educar o cliente, assim, também, que não vai existir uma forma de você chegar no cliente e falar, olha, não, isso que você quer é brega, nossa, isso é o ó, assim, pelo amor de Deus, esse gradiente dourado aí não é massa, tipo, eu não vou falar isso para o cliente, não vou falar, assim, tipo, nossa, isso aí que você escolheu é muito brega, eu vou trazer outras possibilidades de solução para ele, aí, por isso é muito importante ter repertório, que é falar, olha, a gente tem essa, 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 essa possibilidade, além dessa que você trouxe para a gente, nesse sentido, isso vai denotar aquilo, vai denotar aquilo, sempre tem que ter uma argumentação que não seja baseada no gosto também, então, acho que quando sai o eu desse processo criativo, quando sai o eu desse processo de criação, isso se torna muito mais produtivo, então, quando você traz o cliente para o processo, quando você traz, ele fala, olha, isso aqui, esse aspecto formal, denota essa característica que é o que você quer para o seu projeto, vamos tentar por aqui? Mas, como eu disse no início também da explanação, muitas vezes a gente não consegue, então, muitas vezes o cliente quer, a gente, por exemplo, não tem muita afinidade com fontes script ou com, sei lá, hot stamp na papelaria inteira, né, então, fica aquela coisa, tipo, super dourado, tudo e tal, cara, a gente não tem muita afinidade com essa linguagem, mas se o cliente quer se ver dessa maneira, ou ele quer que as pessoas vejam ele dessa maneira, como uma pessoa que conseguiu gastar muito numa papelaria e tal, ostentando ali aquela papelaria que foi caríssima, bacana, a gente, tipo, no final, o cliente que vai ficar com a marca que é o cliente que vai trabalhar com ela todos os dias, a gente vai continuar tendo uma rotatividade de projeto, né, então, a gente vai continuar rodando outros projetos aqui e que muitas vezes a gente vai ter afinidade, não vai ter afinidade, então, assim, eu acho que o designer como arquiteto, como outras áreas de criação, muitas vezes essa coisa fica do ah, mas não vai para o meu portfólio, porra, estou trabalhando, estou botando uma energia nesse projeto aqui para no final ele ficar cagado por conta do cliente, mas eu acho que não é assim, sabe, eu acho que tem projetos e projetos, tem projetos que vão ter mais afinidade, tem projetos que não, e a gente tem que ter um certo desapego nesse sentido. Mas voltando aqui ao briefing, eu falei um pouco sobre essas perguntas básicas e depois, um segundo momento, a gente trata a marca como indivíduo, e esse momento é um momento bem psicológico, assim, porque nesse momento a gente precisa que o cliente consiga se perceber como indivíduo para que ele possa criar um outro indivíduo. A gente faz uma metáfora, uma analogia, assim, a marcas como indivíduos, porque a gente acredita que indivíduos carregam o DNA, assim como marcas carregam o DNA, mas indivíduos são voláteis, assim como marcas são voláteis. Então, está no McDonald's, o McDonald's, por exemplo, está no DNA dele sem uma marca de fast food. Então, isso não muda. Esse é um aspecto que está no DNA dele, é o cerne do que é o negócio, do que é a proposta de negócio deles. No entanto, o McDonald's faz, apoia a parada LGBT. O McDonald's lança um hambúrguer vegetariano, então ele se adapta, né, ele é volátil em certo sentido. E aí, a gente faz um exercício com o cliente que é, beleza, a sua marca, ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai mudar, mas quais são as características dela? E aí, numa conversa muito informal, a gente pergunta para o cliente, me apresenta a sua marca como se ela fosse um amigo seu. Então, eu vou apresentar a Asmo, que é uma marca que a gente fez daqui a pouco. Então, eu virei para os meninos da Asmo e falei, cara, quem é o Asmo? Ele é um menino, ele é uma menina, que idade ele tem, o que ele gosta de fazer, quais são as características dele, então ele é discreto, ele é despojado, que tipo de coisa ele consome, o que seria uma viagem perfeita para o Asmo? Qual seria o destino perfeito? Ele é um cara mais urbano, ele é um cara mais Londres, museu, cultura, ou ele é um cara que iria para Ibiza, subiria na mesa e ficaria loucão? Vamos trabalhar com essa marca como se ele fosse uma pessoa? E é super legal, porque o cliente sempre está esperando algumas perguntas que são as perguntas mais comuns. Então, tipo, o que você quer para logo? Quais são as cores que você gosta? E quando a gente começa a tratar a marca como indivíduo, o cliente se solta super, ele entra muito mais na brincadeira, ele entra muito mais nessa conversa e trazendo referência, aspectos da vida dele. Aí, de repente, o cliente fala, nossa, mas isso sou eu. Tipo, eu sou assim. Tipo, isso que a marca é sou eu. Aí eu falo, então, beleza, mas vamos tentar explorar o que não é você também? Porque eu costumo dizer sempre para o cliente, tem coisas que o estúdio é que eu não sou. Tipo, o estúdio é uma pessoa que é muito coletiva. O estúdio Sarau, ele é uma marca que é muito coletiva, ele ama estar com as pessoas o tempo todo. Eu gosto de estar com as pessoas, mas eu sou uma pessoa que também ama ter o meu espaço, amo estar num momento mais privado, assim. Então, essas características são muito legais como dinâmica. A partir do momento que a gente tem adjetivos, eu falo, cara, vamos montar um look para essa pessoa, para esse indivíduo. Eu quero uma roupa, eu quero que você me descreva. Materiais, eu quero que você me descreva que tipo de acessório essa pessoa vai estar usando. Porque a roupa, ela é a primeira forma como a gente se expressa. Ela tem muito a ver com como a gente quer que as pessoas nos vejam. Então, muitas vezes, a roupa fala antes que a gente fale. Ela se mostra antes que a gente se mostre. E aí, é bem legal quando o cliente tem dificuldade, a gente pede para ele fazer uma pastinha no Pinterest com looks para essa marca. E sempre é muito assertivo, sempre contribui muito para os nossos projetos. Tem uma pergunta dos arquétipos. Eu já estudei os arquétipos, mas a gente não introduziu eles ainda como dinâmica de briefing. Acaba que a gente sempre, a gente trabalhou, acho que, uns dois projetos com arquétipos, que foi Estúdio Ato e um outro projeto, mas acabou que a gente ainda não introduziu eles como metodologia. A gente ainda prefere essa conversa que não fica tão moldada, talvez, que a gente consiga ter uma liberdade de, a gente mesmo, depois, com um processo mais interno e colocando essa marca dentro desses arquétipos. Mas eu acho incrível a metodologia. Sei que tem alguns, muitos escritórios que trabalham com essa metodologia e a gente acha incrível. Depois que a gente monta esse look, então, a gente começa a falar sobre o espaço arquitetônico, que também eu acho que é uma grande expressão de quem a gente é. Então, por exemplo, sei lá, eu estou aqui, a própria igreja onde está com a Samambaia, de fundo, cheio de planta na casa. Isso me coloca numa certa tribo, assim, né? Então, isso me coloca em certa expressão de quem eu sou também. Então, a gente pergunta para o cliente como seria esse espaço ideal para a marca. Então, esse espaço é iluminado, entra muita luz, é mais fechado, ele tem um neon, que tipo de material você utilizaria? Teria madeira, concreta? Porque a gente também consegue imaginando o cenário para essa marca. E, por fim, e em alguns casos, a gente pede uma playlist. Então, qual seria a playlist ideal para essa marca? Então, se é um serviço, por exemplo, quando a pessoa estiver na sala de recepção, o que ela escutaria? E essa playlist é super legal, porque acaba sendo uma brincadeira, assim, também, porque os clientes mandam uma playlist, a gente escuta a playlist enquanto a gente está criando. E eu acho, de verdade, que a música também tem um aspecto que interfere muito na criação. Pedro, posso fazer um comentário, uma pergunta, puxando o gancho aí? Claro. Antes, você estava falando um pouquinho sobre como algumas pessoas têm um pouco de dificuldade até de conseguir colocar em palavras, né, aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem ver e tal, né? Tipo assim, ah, eu sou uma pessoa super colorida, e quando você vai ver essa referência, na verdade, ela quer alguma coisa super dark, né, mais sombrio e tal. E aí, eu fico pensando que isso tem um pouco a ver também com uma questão de a gente conseguir mesmo se expressar por esse viés, né, por um viés verbal, né, de conseguir colocar em palavras. Algumas pessoas têm facilidade de se expressar dessa forma, outras pessoas têm facilidade de se expressar por imagens, né, ou por outros sentidos, né, de se expressar de outras formas. então, vendo essa proposta de vocês, né, de pedir o que que a pessoa vestiria, né, o que que a sua marca vestiria se ela fosse uma pessoa, que tipo de música ela ouviria, né, eu acho que talvez sejam também formas de vocês irem pescando, né, tentando tirar essas informações do cliente que não sejam só por palavras, né, faz sentido isso? Com certeza. Com certeza, eu acho que é super isso, porque tem cliente que perguntar como que vocês funcionam, vocês mandam um formulário para falar o que eu quero? Cara, eu nunca conseguiria trabalhar num projeto que eu recebi um formulário com quais são os estilos que a pessoa gosta, sei lá, tem gente que, tem alguns escritórios que eu sei que trabalham dessa maneira, assim, respeito outras metodologias, mas eu, Pedro, nunca conseguiria trabalhar com um formulário, assim, com essa impessoalidade, e porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir escrever, ele não vai conseguir se expressar, muitas das características também você percebe vendo como a pessoa se posiciona, então, vendo como ela fala, vendo como ela se veste, quantas vezes eu li muito o cliente pelo que ele vestia, assim, por como ele chegou na reunião, vestido e tal, como ele queria ser visto naquela reunião, e eu expus para o próprio cliente, falei, olha, como você chegou, como você está vestido hoje, me diz muito sobre você, e aí a pessoa super constrangida, tipo, ai, meu Deus, você reparou, nossa, realmente, eu sou assim, eu sou um pouco mais clássico, e tal, por isso, a pessoa usa, muito acessório dourado, assim, acessório dourado, normalmente, sempre remete a pessoas que são um pouco mais clássicas, que gostam de cores mais pastéis, e tal, e aí quando você fala para o cliente, olha, está vendo, o seu relógio é dourado, seus brincos e tal, então, isso traz certos aspectos, o material da sua roupa, você está usando uma roupa de linha, então, isso traz certas características de como você é também, e aí o cliente, nossa, sério, nossa, você me leu muito, é realmente assim, e tal, e aí é super legal essa conversa, mas no final, também, dessa reunião, a gente passa uma série de imagens que são montadas especialmente para essas reuniões, então, a gente nunca usa as mesmas imagens, a gente formula como se fosse uma tese mesmo, com diferentes imagens, de diferentes possibilidades para aquele cliente, e aí ele avalia cada uma das imagens com uma nota de 1 a 5, a gente divide, inclusive, em um primeiro momento, ele responde somente por afinidade, então, ah, eu gosto dessa imagem porque eu gosto das cores, ou, ah, eu gosto dessa imagem porque ela me traz paz, e eu acho que eu quero isso para o meu negócio. Então, numa primeira etapa, ele responde só para uma afinidade, numa segunda etapa, ele responde avaliando só as cores que estão naquela imagem, então, não interessa mais muito como está disposto aquelas imagens, ou como estão dispostas as formas, então, ele precisa me dizer o quanto ele gosta daquela paleta de cores ou não, e por último, eu mostro uma série de fontes, e aí ele faz a mesma análise, uma nota de 1 a 5, e me falando que aspectos que tem naquela fonte que ele acha que tem a ver com o projeto dele, quais aspectos ele acha que não tem a ver. Então, nosso briefing não existe uma metodologia certa, mas ele foi montado conforme a gente foi tendo reuniões, conforme a gente foi testando uma coisa ou outra, a gente criou essa metodologia que é muito nossa, e acabou funcionando. Funciona super bem, a gente gosta, tem pessoas que participam mais, tem pessoas que participam menos, mas a gente adora, a gente adora porque a gente acaba criando uma conexão com essa conversa que é muito básica, que é muito grande, que é muito legal. Tem uma outra pergunta aqui da Andresa que tem a ver com isso também, que é, os clientes não estranham essa técnica? Como você falou até, eles estão esperando já determinadas perguntas ou determinadas formas de trabalhar, como é que é isso? Eles recebem bem? Sim, essa é uma excelente pergunta, porque realmente não é as perguntas que você está esperando ter em uma reunião que você não conhece a pessoa, porque acabam que algumas perguntas são muito íntimas, você vai traçando ali uma coisa que é muito íntima. Mas os clientes, já tiveram clientes que estranharam, mas estranharam principalmente a dinâmica de ficar vendo imagens, porque tem gente que realmente não tem aptidão nenhuma com o gráfico, não sabe como analisar uma imagem, tipo, não sei o que essa imagem me traz, não me traz nada, para mim não significa nada. Então acho que talvez mais nisso até do que nessas perguntas mais pessoais. Mas dependendo do briefing, a gente adapta. Então assim, sei lá, chegou uma pessoa que tem um perfil, sei lá, homem, mais velho, com perfil mais corporativo, assim, tipo, o cara muito do negócio, ele quer que seja objetiva a reunião e tal, a gente tira algumas coisas. Para esse cara, muitas vezes, eu não peço a playlist, por exemplo, porque o cara, ai, desculpa, mas não vou fazer e tal, porque a gente já recebeu, lógico, essa, super corrida e tal, e a gente super respeita também, porque não é todo mundo que está aberto. Mas assim, é isso, tem briefing que dura uma hora e meia, uma hora, tem briefing que duram horas, assim, a gente conversa com o cliente, tipo, por muito tempo, assim, então, e assim, isso é fatal, assim, tipo, quanto mais tempo a gente passa com o cliente, melhor vai ser o resultado final, melhor vai ser o projeto. Então, assim, dificilmente, esse cliente que não estava ali, não se entregou para o briefing, respondeu as coisas de uma forma muito objetiva, dificilmente o projeto dele vai ser nosso, vai estar entre os nossos melhores projetos. Vai ser um projeto que vai ser coerente, vai ser um projeto que a gente vai colocar a mesma energia, vai ser correto, mas é óbvio que os resultados são muito diferentes entre um projeto e outro. Acho que isso tem uma pergunta, tem relação também com a pergunta da Mônica, que está perguntando, está dizendo que interessante, né, é mais importante traçar o perfil do cliente em si do que do cliente dele, né, do usuário final, assim, ou será que isso depende do tipo de negócio, né? Pois é, polêmica, polêmica, porque tem uma coisa que até a gente já perguntou para vários clientes, que é, você quer uma marca para os seus clientes ou você quer uma marca que seja tão forte que atraia clientes? Então, assim, tem como você produzir uma marca que ela já atende um público que já existe, tipo, todos os signos que a gente vai escolher, todas as coisas que a gente vai fazer, vai corresponder a um público já existente, e tem pessoas que têm uma personalidade tão forte, é tão única aquela marca, que ela vai criar uma identidade que é tão forte que as pessoas vão se atrair por aquela identidade. Então, eu acho que tem as duas coisas, assim, eu acho que, realmente, para o nosso processo, facilita muito traçar esse perfil do cliente, porque eu acho que, né, design também é aprovação, né, quantos memes e piadinhas existem entre, né, a mão do cliente em cima da mão do design, enfim, designer. Então, lógico que é uma das coisas mais difíceis, que é conseguir aprovação, que é fazer o projeto fluir para você conseguir, né, também ter uma rotatividade, também é um negócio, né, tipo, design, obviamente, né, uma disciplina, design é política, mas, para a gente, é um negócio, para a gente, é um ganha-pão também, então, a gente precisa fazer com que esses processos sejam cada vez mais assertivos, porque uma refação também é mais tempo em cima de um projeto. Então, é óbvio que é importante, sim, traçar o perfil desse cliente, mas, para a gente, é muito, muito, muito importante também que o cliente volte com feedback de, nossa, as pessoas viram, adoraram, nossa, a gente, a pessoa, por exemplo, quando a gente trabalha com produto, né, nossa, o nosso produto passou a ser muito mais consumido pela embalagem, putz, então, a gente acertou, a gente conseguiu se comunicar com esse público, né, então, eu acho que tem um pouco das duas coisas, eu acho que a personalidade desse indivíduo que está por trás da marca precisa estar na marca, mas se ela não conversa com ninguém, se essa pessoa também é tão só ela e ela não consegue se comunicar com o mundo, essa marca não funcionou também, o projeto falhou, né. Perfeito. E tinha uma outra pergunta que tinha passado meio batido aqui do Ricardo, que era, algum cliente já te pediu para desenvolver algo parecido com uma famosa? Parecido com uma famosa? Cara, já trouxeram muitas referências, porque a gente pede também, a gente fala, olha, se tem uma coisa que vocês gostam e tal, me manda, mas a gente nunca faz igual, assim, isso eu acho que é uma conversa que a gente tem muito franca desde o início, assim, mostrou, eu falei, olha, muito massa, sua referência, muito legal, a gente pode trabalhar algo com essa linguagem, mas a gente não vai produzir nada igual, assim, eu acho que a gente nunca teve problema com isso, da pessoa falar, eu quero exatamente igual a essa, eu acho que, inclusive, as pessoas querem justamente que, tipo, ok, que seja naquela linguagem, mas que seja único também, né, que seja uma coisa só para elas, então, eu acho que, eu acho que não. Acho que tem uma questão também de eles confiarem, né, na expertise de vocês, assim, né, e ouvirem, na uma questão técnica legal, inclusive, né, assim, uma questão jurídica relacionada a isso, e talvez confiar, né, no ponto de vista de vocês, e entendendo, né, que tem como usar a mesma linguagem, sem que seja uma cópia, né, acho que tem um processo todo de educação dos clientes também, né, assim, aquilo que eu estava falando antes, ah, tipo, se o cliente não está disposto a se reunir, a participar do processo, né, então não é um cliente apropriado para o estúdio Sarau, né, isso é um processo de educação, né, também do público, do mercado, dos clientes, e eu acho que, né, falar sobre isso, sobre processo, falar sobre plágio, sobre referência, tudo isso é também, né, um processo de educação que, querendo ou não, a gente tem que fazer, né, na nossa profissão, como em tantas outras, né, e aos poucos criando essa cultura, né, isso vai ficando cada vez mais edificado, assim. Com certeza, com certeza, mas a gente nunca teve, parando para pensar que, a gente nunca teve um problema muito grave em relação a isso, a gente já teve um caso, que eu sou curioso, de uma cliente que não queria fazer, era a família, queria muito fazer a identidade visual, renovar a identidade visual, mas era uma empresa que já existia há muitos anos, e a cliente simplesmente falou para mim, olha, eu, para falar a verdade, eu nem queria te contratar, eu nem queria fazer, então assim, por mim, a gente não muda nada, por mim, a gente mantém as mesmas coisas que tinha, ela era super relutante, assim, uma senhorinha super difícil, no fim das contas, a gente conseguiu um bom resultado, a gente conseguiu, mas foi, assim, trabalho, porque ela, quando a primeira reunião que ela falou para mim, olha, eu não queria nem te contratar, eu falei, caraca, a gente faz o que, mas é isso, cara, acho que o design também é isso, sabe, eu acho que também, tem uma coisa que eu falo em todo o processo seletivo que o estúdio quer, cara, não é a Disney, e mesmo na Disney, você tem que ficar esperando horas para descer durante cinco minutinhos no brinquedo, então, existe esse sacrifício ali também para você se divertir, eu acho que o design, muitas vezes, é tipo, ah, super legal, nossa, tudo colorido, ah, que bacana e tal, tudo muito bom, e acho que não é, nossa, é processo, é aprovação, e precisa ser visto como processo, precisa ser visto como um projeto mesmo, e lidar com o trabalho todo como um projeto. Tem mais alguma questão, Henrique? Acho que por enquanto é isso, vamos seguindo, vocês ainda tem bastante coisa para falar, qualquer coisa eu volto aqui. Então, beleza. E aí, eu começo a abrir para vocês o que é a nossa criação, né, então, eu fiz questão de tirar um print mesmo, assim, de um dos nossos trabalhos, de um dos nossos processos, então, como eu disse, essas referências, elas podem estar, obviamente, em filmes, elas podem estar em livros, o processo de experimentação pode ser feito à mão, mas tudo isso começa por um arquivo que a gente chama de experimentos, e que até coloquei aqui como experimentos.ai, né, que como vocês podem ver, é um arquivo de Illustrator, e eu gosto muito de ter essas telas brancas expostas, então, eu acho isso muito bacana de ter essa quantidade de telas brancas, porque para mim é como se eu estivesse abrindo vários espacinhos mentais também, então, é como se eu estivesse abrindo possibilidade, ao invés de fazer um artboard só, muito grande, e ir jogando tudo ali, eu gosto de criar vários artboards, incentivo que os meninos também, quando estão fazendo criação aqui no estúdio, façam o mesmo processo, e vão jogando para aí, eu acabei de ter uma reunião com o Matheus, e aí foi super legal, que ele me mostrou bonitinho, tipo, ah, Pedro, eu fiz todos esses rascunhos, tirei foto, e aí eu coloquei a foto dos meus rascunhos todos no arquivo, para ir experimentando, vetorizando, trabalhando com isso, então, esse arquivo é o lugar de bagunça, é o lugar de experimentar, de jogar todas as referências, então, aqui do lado, por exemplo, nesse projeto do Soma, que é um escritório de arquitetura lá de São Paulo, a gente jogou muitas das referências que eles mesmos trouxeram para a gente, jogou referência nova, algum símbolo de arquitetura, a gente foi testando várias tipografias, aqui a gente escolheu algumas, a assinatura deles é a soma de duas fontes diferentes, a gente se apropriou muito desse conceito, e aqui está toda a experimentação. Aqui a gente tem um outro exemplo, de um arquivo desse, para Happy Harry, que foi uma gelateria que a gente trabalhou também, então, a gente vai colando, tirando o print, colando todas as referências aqui, depois de entrar nesses projetos, então, eu não acredito em ficar só lá no Pinterest, vendo aquela mesma linguagem, eu acho que você tem que entrar em todos os projetos, tem que entender qual é o designer que desenvolveu aquela linguagem, ele tem outros projetos naquela mesma linguagem, então, a gente vai muito a fundo nessa pesquisa, e aqui nesse arquivo, a gente começa a fazer as ilustrações, a gente começa a procurar assinaturas, grafismos, até que a gente tenha insumo suficiente, para poder propor, uma apresentação de verdade, então, assim, eu só paro esse arquivo, quando eu acho que eu tenho material suficiente, para uma apresentação, e eu não faço questão nenhuma, de que ele seja organizado, ele tem que ser bagunçado mesmo, tem que ter, tipo, coisa sobreposta, paleta de cores, mil testes de paleta de cores, mil testes de tipografia, então, para a gente, é muito importante, esse processo experimental, passado isso, existe um outro processo experimental, que a gente faz, quando a gente já tem alguns insumos, que é produzir posters, porque eu acho que o poster, ele ainda é um formato, que vem antes das aplicações finais, da marca, mas já é um formato, que ele precisa ter uma finalidade, ele precisa comunicar alguma coisa, e é a hora que eu começo a unir, certos signos, dessa identidade, então, e aqui, por exemplo, eu continuo com muita referência, então, beleza, eu tinha minhas referências, no processo de experimentação, agora eu quero novas, eu quero posters, eu quero ver como que os posters foram feitos, para eu conseguir reproduzir uma linguagem, então, eu também incentivo muitos meninos aqui no estúdio, a fazer essa criação de posters, a trabalhar com esse exercício também, porque esses posters, eles acabam indo para a apresentação, então, o cliente final, ele já vê isso, já é uma parte da nossa apresentação, e ele é uma forma muito legal, que aqui, muitas vezes, novas coisas surgem, então, eu tinha ali alguns signos, eu já tinha uma assinatura, eu já tinha uma fonte escolhida, mas aqui, eu vi que ela não funcionou, então, eu vou precisar voltar para lá, vou precisar jogar para cá de novo, então, antes de eu errar na apresentação, eu prefiro errar aqui, experimentar um pouco mais, nesses arquivos de posters, então, eu coloquei até aqui, número 2, posters.ai, aqui, a gente tem um outro exemplo, e aqui, a gente já tem uma outra configuração de poster, que é já muito mais uma peça publicitária, que poderia ser um outdoor, que poderia ser uma sinalização de rua mesmo, dessa marca, e aí, a mesma coisa, experimentando qual é a temperatura de cor das fotos, qual é a paleta de cor, nesse ponto, inclusive, eu faço uma coisa que eu gosto muito, que é ir para bancos de imagem, e conseguir, e aí, eu faço uma pastinha para essa marca, e aí, conseguir o máximo de imagens possíveis, que consigam remeter, ou que consigam transmitir, os conceitos dessa identidade, isso também é um exercício muito experimental, quando a gente está criando, que é conseguir, só por meio de imagens, expressar aquela marca, e realmente tem coerência, porque quando você pega esse banco de imagens, que a gente faz para aquela marca, tudo aquilo está conversando, então, se a marca é dinâmica, se ela está expressando leveza, todas aquelas imagens precisam transmitir leveza, nesse caso, por exemplo, desse exemplo, desse arquivo, a gente estava trabalhando com uma empresa que se chama Vant, que a gente fez o name, e Vant é essa parte da frente do barco, essa parte da proa do barco, e a gente pegou várias fotos de navegação, muitas imagens de navegação, para trazer essa ideia de, navegue em águas tranquilas, aqui a gente vê um pouco de identidade verbal também, é uma empresa de investimentos, e aí, aqui a gente já começa a fazer também experimentação, nesse sentido de identidade verbal. Passado esses processos de experimentação, que vai e volta, muda de disciplinas, muda de formato, a gente, para a apresentação, tem alguns itens que são essenciais, para essa apresentação para o cliente, o primeiro deles é o mood board, porque a gente acha que é muito justo, e aí eu achei super legal, que o Henrique tocou nesse ponto do plágio, a gente mostra para o cliente as nossas referências, porque se um dia ele vê algo que está próximo daquela linguagem, ou que, por exemplo, a gente se inspirou em tal projeto, para criar o dele, ele precisa saber, eu não quero correr o risco de, daqui a um tempo, o cliente já tenha marcado há um, dois anos, e ele olha para mim e fala, Pedro, eu encontrei isso aqui na internet, e não achei bacana, acho que parece muito com o meu projeto, então a gente é super franco, inclusive, muitas vezes a gente cita quais são os escritórios que desenvolveram aquele outro projeto, então a gente mostra o mood board para esse cliente, e nesse mood board a gente já conceitua a marca, então a gente coloca lá prints mesmo, da mesma forma como é aquele arquivo bagunçado ali, a gente joga para um slide, que vão ter vários projetos, e a gente coloca uma série de palavras que conceituam já o projeto, para a gente introduzir o cliente aos conceitos daquela identidade que a gente vai apresentar. Para algumas marcas, a gente cria um manifesto de marcas, vocês vão ver aí mais para frente, que a gente cria um manifesto que é um textinho, que fala sobre as crenças da marca, sobre quem ela é, sobre como ela se manifesta no mundo, então a gente cria para alguns clientes, isso nem está no nosso escopo de projeto, nem está no nosso orçamento, isso surge de uma forma muito espontânea para uma marca ou para outra. A gente produz as assinaturas, então isotipos, isologos, que são o básico do básico do que a gente apresenta para a marca, todos os grafismos, então todo o vocabulário de marca que existe, e as aplicações da marca, que são essas renderizações, que são mockups, podem ser colagens, fotografias, e que consigam mostrar numa realidade virtual para o cliente como que essa marca funcionaria. E aí aqui a gente vê um dos nossos arquivinhos de apresentação, para vocês verem um pouco do que é, então, esses itens que eu falei para vocês. Então aqui a gente tem o mood board, por exemplo, dessa marca que é a Rádio Brasa, a gente tem todas as assinaturas que a gente desenvolveu para eles, a paleta de cores, todos os grafismos e vocabulário de marca, que a gente, até vou apresentar mais para frente, a gente contou com a colaboração de uma ilustradora, a Isabelle, que foi incrível o trabalho dela para a gente, nesse branding da rádio. E aí a gente tem todas as aplicações da marca, que isso muda, varia um pouco de projeto para projeto. Maravilhoso trabalhar com a foto do Caetano na identidade. Aqui a gente tem um outro exemplo de apresentação, também uma startup de um aplicativo para cavalos, lá de São Paulo. Mesma coisa, então a gente tem aqui as assinaturas, grafismos da marca e todas as aplicações dela também para o cliente conseguir ver isso renderizado. Aí foi super legal esse aplicativo que a gente criou, mostrou para eles como seria um layout também do app, e aí a gente colocou a fotinha do cavalo, como se fosse um usuário, foi bem legal. E aí a gente apresenta, então faz essa apresentação para o cliente, que é para ele ter uma noção global do projeto. São feitos os ajustes, então são feitas as revisões. Nossos clientes, para falar um pouco mais em detalhe, eles podem fazer duas revisões completas de tudo, então o cliente, depois que eu apresentei tudo isso para ele, ele pode falar para mim, tá, eu quero outro, completamente diferente. Raramente isso acontece. Mas ele pode pedir duas revisões inteiras do projeto, ou ele pode pedir duas revisões pedindo para mudar um item ou outro. Então ele me manda uma revisão, Pedro, eu quero outra opção de cor, eu queria que mudasse essa aplicação, eu queria isso. Aí a gente refaz. Caso ele ainda não esteja satisfeito, ele ainda pode pedir uma segunda vez. Está previsto um contrato, a gente tem uma organização direitinho em relação a isso. Caso ele peça revisões adicionais, a gente também tem uma taxa para essas revisões que venham a acontecer. Mas depois desses ajustes, a gente então entrega para o time de desenvolvimento tudo que a gente criou. E o time de desenvolvimento, ele tem um papel que não é só criar essas peças. Então criar as assinaturas de e-mail, criar o cartão digital, criar as peças de papelaria, mas também de revisar o trabalho da criação. Então, os afastamentos dessa assinatura não está legal, não está proporcional, não está, sei lá, tem algum errinho aqui nesse grafismo, por exemplo. A estampa não está dando rapor, por exemplo. Tipo, ah, então vamos revisar isso. Então, esse time, ele revisa. Eu falo time, parece que o escritório tem 100 pessoas. São o time de duas pessoas no desenvolvimento. Mas elas, então, fazem essas revisões e entregam. E isso aqui é o que a gente entrega para o nosso cliente final. Então, a gente entrega todas as assinaturas, todas as formas como a marca pode ser assinada, então ícones, carimbos, isolólogos, isotipos. A gente entrega isso em material PNG, SVG, AI e PDF. Então, ele não tem problema nenhum de compatibilidade. Ele vai ter o vetor, vai ter os arquivos abertos. A gente não tem nenhuma crise com isso, inclusive, de entregar arquivo aberto. A gente é super tranquilo em relação a isso. A gente entrega os grafismos, que podem ser estampas, stickers, ícones, setas, que a gente criou também para essa identidade, também em todos esses formatos. Os arquivos digitais, que geralmente são assinaturas de e-mail, que quase todo projeto precisa. A gente entrega um template de apresentação PPT, caso aquele cliente precise. A gente tem muito cliente de escritório de arquitetura, por exemplo. Então, ele precisa de um layout base de apresentação PPT. A gente aplica, então, entrega para ele prontinho, esse layout de apresentação. E um cartão digital, que são aqueles cartões que são clicáveis, que as pessoas enviam por WhatsApp também, com os contatos do cliente. A gente entrega... Vou só beber uma água aqui, João. A gente entrega na papelaria, então, o cartão de visita, papel timbrado, pato envelope, que são itens também bem básicos. Para as redes sociais, a gente já entrega o avatar prontinho, para não correr o risco do cliente ficar com aquela... A logo enorme, assim, no avatar, sem um espaçamento, né? Sem um espaço generoso. A gente já entrega ele no formato até circular, para ele só encaixar lá. E a gente não correr esse risco. Todos os destaques de redes sociais, com os grafismos. E a gente também entrega templates para redes sociais. Se o nosso cliente trabalha com agência, depois de fazer a identidade visual, a gente já entrega isso em PSD ou Illustrator. Se o nosso cliente é, por exemplo, um profissional liberal, mas ele gera um conteúdo... Ah, ele é um advogado, que gera um conteúdo em redes sociais, mas não tem ideia de como trabalhar com Illustrator e Photoshop. A gente transfere esse design para um arquivo PowerPoint. A gente faz o tema do PowerPoint bonitinho, faz os layouts todos em formato square, para feed, em formato mobile, ou para stories. E aí o cliente tem uma autonomia de uso desses layouts também, porque ele pode usar o PPT, e no próprio PPT editar esse arquivo. Então, isso é uma solução que os nossos clientes adoram. Principalmente quem não vai conseguir ter grana para trabalhar com a gente. E aí, acho que nisso entra um pouco daquele aspecto que a gente estava falando, que é da acessibilidade. De tornar o design acessível para quem não domina as ferramentas também. A gente entrega os mockups, então, aquelas aplicações, as renderizações, onde a gente coloca as imagens lá. As fontes, então, se as fontes são gratuitas, se elas estão disponíveis gratuitamente, a gente fornece para o cliente, já deixando uma pastinha para ele não ter problema também com esses templates. Caso a gente utilize, por exemplo, para as assinaturas, ou mesmo para a fonte auxiliar, fontes pagas, o cliente é instruído na compra também dessas fontes, das licenças comerciais de uso dessa fontes. Aí tem os itens extras de cada identidade, porque tem identidade que precisa de cardápio, placa de sinalização, agenda, ah, eu quero uma animação, a rádio, por exemplo, foi um cliente que precisava de uma animação para o YouTube. Então, tem esses itens extras que entram e aí a gente organiza eles direitinho em uma pasta. E o manual de identidade visual, que vai acabar levando, então, todo esse trabalho. O final dele é esse livrinho, que hoje é puramente digital, a gente já não está entregando mais ele fisicamente, porque a gente não encontra as pessoas. Mas esse manual, a gente desenvolve um projeto gráfico específico para cada um deles. Muitos escritórios acabam usando uma base similar para todos os projetos. A gente desenvolve um projeto gráfico específico para cada uma das nossas identidades. E aí, nesse material de manual, a gente tem a conceituação do que é a marca, então, tudo aquilo que a gente trabalhou no briefing, toda a conversa que a gente teve. A gente apresenta as cores da identidade, a gente apresenta com os códigos direitinho de uso, toda a tipografia escolhida, quais foram as fontes escolhidas, como aplicar essas fontes. Então, dependendo do cliente, a gente aplica num contrato para ele, para mostrar direitinho o tamanho da fonte que ele vai usar, qual é o peso certo de uso de cada fonte, todas as assinaturas, todos os afastamentos dessas assinaturas, tamanho mínimo de uso, o que mais que a gente coloca? Os usos incorretos, todos os grafismos, o porquê de cada grafismo, então, a gente justifica o uso de cada grafismo. E a gente coloca no final as aplicações, que são aquelas renderizações também, porque caso o cliente queira mandar para um fornecedor, que vai fazer, sei lá, eco bag dele, e falar, eu quero igual, está aqui nesse manual, ele consegue ter essas renderizações também como aplicação. Henrique, tem alguma dúvida até aqui? Acho que por enquanto está tudo tranquilo, pessoal, se tiver alguma pergunta, vocês podem ir colocando aqui no chat. Obrigado. No princípio, o pessoal só está elogiando aqui mesmo, mas são novas perguntas. Obrigado para todo mundo que está mandando no coraçãozinho, que é a mínima forma de interação que a gente está conseguindo ter, mas estou super feliz. Então, nessa segunda parte, então, isso foi um pouco do processo, do estúdio, claro que tem uma série de outras dúvidas, quem estiver abrindo o escritório, ou enfim, tenha qualquer dúvida, queira mandar e-mail para a gente, está inseguro em relação ao mercado, é o que é interessante. Fiquem sempre à vontade, gente. Nossos processos, até quando o Henrique falou que ia ficar disponível no YouTube e tal, que ia ficar tão aberto, eu fiquei um pouco receoso de abrir tanto assim os nossos processos, mas depois eu falei, cara, eu acho que é sobre isso também, design, sobre compartilhar, acho que não tem por que a gente ficar escondendo algo, enfim, eu acho que é muito tranquilo de falar sobre os processos do estúdio, e eu fico super feliz de compartilhar, e se eles puderem ser inspiração para alguém, vai ser muito incrível. Mas nesse segundo momento, então, aí finalmente eu vou chegar aos cases, aos projetos, falar sobre eles, falar sobre as nossas escolhas, e aí fiquem à vontade também para fazer perguntas. Eu vou começar por um projeto que tem um valor muito especial para mim, pessoalmente, esse é o projeto que a gente fez para a Fotoplock, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei como designer. A Fotoplock é uma empresa que faz álbum de figurinhas, e na época eles faziam álbum de figurinhas, eles fazem até hoje, na verdade, álbum de figurinhas personalizados. Então, eles mandam, tipo, uma pessoa manda a história de amor dela. Então, tipo, ah, encontrei uma namorada, e a gente gosta de sushi, a primeira vez a gente comeu sushi, e aí a gente tinha que produzir um álbum de figurinhas, a gente fazia um álbum de figurinhas do layout dele todo, com base nessa história de amor da pessoa. Então, poderia ser uma história entre mãe e filho, uma história entre namorados, e aí nessa época, a gente era chamado, até hoje, quem trabalha lá é chamado de gnomos, né? Eles chamam de gnomundo, eles têm um branding muito legal, porque eles trabalham toda essa ideia de mundo mágico, e aí você escreve para os gnomos. Então, assim, é muito legal, e se eu trabalhei lá, eu era um gnomo, então eu era um gnominho lá, que recebia a minha história, caía lá no sistema. A história, eu desenvolvia um álbum, pegava lá os padrãozinhos, colocava, e aí é muito legal, porque a gente já desenvolveu álbuns muito engraçados, porque a gente recebia as fotos das pessoas também. Então, a gente já fez um álbum, por exemplo, que o tema era sushi e cavalos, porque o casal gostava de sushi e cavalos. E aí é super, tipo, foi super engraçado esse case, o álbum ficou, imagina, uma loucura a junção desses temas. Mas foi o primeiro lugar que eu trabalhei como estagiário, e aí anos depois, eu já tinha o estúdio, e aí eu fui convidado para fazer o rebranding da marca. Nisso, a empresa também já tinha crescido muito, hoje eles entregam, assim, milhares e milhares de álbuns, a entrega deles por ano é, tipo, altíssima, é uma empresa muito maior, e aí eu tive a oportunidade de fazer o rebranding deles e posicionar eles como uma marca. E aí, na época, eles tinham, todos os grafismos da marca acabavam sendo, tipo, muito infantis, assim, era tudo muito brilhinho, fadinho e tal, e as sócias nos procuraram e falaram, cara, a gente quer uma marca que seja adulta, assim, eu quero ser uma startup, mas eu quero ser uma startup adulta. E o ícone da marca, ele foi desenvolvido a partir do desenho de um cogumelo, então é uma proposta muito simples de solução, né, para logo. E aí foi muito legal, porque a gente realmente foi buscar repertório no universo dessas startups, então, uma das características, por exemplo, quando a gente está trabalhando com startups, são as formas arredondadas, né, então as terminações, tanto de ícones, quanto as fontes, são bastante arredondadas, então as nossas assinaturas propostas, todas tinham esse sentido, a gente acabou trabalhando com duas cores, uma cor fria e uma cor mais quente, porque a gente também queria que a identidade pudesse apresentar certa multidisciplinaridade, assim, então, isso foi uma escolha também bastante consciente, mas a solução que a gente deu como ponta para a marca foi muito simples, além disso, a gente criou uma iconografia específica para eles, que representavam cada um desses personagens, assim, vamos dizer, do branding, então, cogumelo, gnomo, nave, lua, planeta, castelo, então a gente trouxe com signos muito minimalistas um pouco do que era esse universo da marca, desse branding deles, que é muito forte, aqui a gente vê algumas aplicações, aplicação em peça publicitária, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer para entender como a tipografia funciona, também como essa fonte funciona em peças de publicidade, então, é muito simples, mas foi muito legal na época, nossa, foi uma experiência muito legal, porque a entrega das clientes também, das sócias que são queridíssimas, caiu, gente, para alguém? Eu vi que apareceu, caiu. Acho que está certo, né? Acho que aqui está funcionando tudo bem, então, qualquer coisa eu te aviso aqui. Deve ter caído só por lá. Então, uma aplicação em layout do site, na época elas tinham um site completamente diferente, a gente acabou, a gente sempre faz umas aplicações como se fosse uma home também do site, a gente pega o site que a empresa usa, já com as informações que estão lá, e a gente reformula isso com a paleta de cores, com as fontes que foram escolhidas. A gente desenvolveu também, e aí foi super legal, as embalagens e as figurinhas, então, por exemplo, esses são os versos, na época dos formatos de figurinhas que elas tinham, e aí a gente aplicou a marca também para entender esses layouts, como cada figurinha funcionaria. A gente desenvolveu os pacotinhos, que são feitos em craft, então, eles são impressos como se fossem aqueles pacotinhos mesmo de pão, então, a gente desenvolveu, aí a gente sugeriu algumas coisas de identidade verbal para essas embalagens, que também foi muito legal, porque até hoje elas utilizam, então, me rasgue com carinho, eles têm esse branding que é super subversivo, até a comunicação, nossos e-mails, quando eu trabalhei lá, então, foi muito legal esse processo também, que foi conhecer perfeitamente a empresa, porque eu tinha trabalhado lá por muitos anos, eu tinha acompanhado o crescimento da empresa, então, eu sabia exatamente como me comunicar. Aqui foi o envelope que a gente criou, que vai o álbum dentro, assim, também, isso aqui também foi identidade verbal nossa, não há no mundo envelope que caiba mais amor, então, a gente foi criando esse padrãozinho também com os ícones que a gente criou para a marca, uma aplicação com coisas que elas falavam lá, então, Deus é ploque, Merlin voltará, eu vi gnomos, eram algumas frases que a gente escutava por lá, já era parte do cotidiano da empresa. Muito tempo depois de fazer a identidade, a gente teve a oportunidade de trabalhar com o material do Mauro Martins também, que é um ilustrador daqui de Brasília, que é muito maravilhoso, quem não conhece, conheça um trabalho do Mauro, que é, tipo, sensacional, ele desenvolveu a partir da identidade visual, e, enfim, da storytelling, que a própria marca tinha, uma série de ilustrações que está incrível, assim, a gente usou numa apresentação que elas fizeram com os investidores, então, aí está um pouquinho da aplicação dessa identidade, unindo, então, o trabalho de um outro profissional, de um ilustrador, e da identidade que a gente trouxe para a marca. E aí, essa união também, nesse projeto, a gente conseguiu gerar essas embalagens, que foi muito legal, porque ele fez esse envelopinho para presente, que contém as ilustrações do Mauro, e a gente fez essas embalagens mais objetivas, então, a gente vê aqui as figurinhas, essa pessoa abrindo o pacotinho, que vão as figurinhas, esse envelope que está aqui atrás, também foi a gente que desenvolveu, e a gente desenvolveu uma caixa craft também, que não está no vídeo, mas é a caixa onde todo esse material vai também. Então, foi uma experiência que teve muita coisa, teve ilustração, teve design de embalagem, teve branding, a gente conseguiu depois fazer o storytelling, que foi uma apresentação que elas fizeram para investidores, a gente conseguiu não só sugerir graficamente como elas iam apresentar, mas como que toda a proposta de apresentação para esses investidores ia funcionar, como que seria o texto que elas falariam também, a gente entendeu o que seria essa marca, e aí foi muito legal. Esse é um case que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande, e eu não poderia começar com outro projeto. A segunda proposta de projeto, a mostra de cinema espanhol, como eu disse para vocês lá no início, a Embaixada da Espanha é um cliente, um cliente, assim, acho engraçado falar cliente para a Embaixada, mas é um cliente nosso, então, é uma organização que trabalha com a gente, e foi muito incrível fazer esse projeto, porque o meu sonho é que a gente trabalhe mais com cinema, mais com exposições, e a mostra de cinema espanhol, eles tinham duas questões para a gente, muito fortes, que era, o cartaz precisava ser figurativo, então, precisavam ter elementos de cinema mesmo, de uma forma muito explícita, tanto que a gente fez umas primeiras propostas que eram mais abstratas, eles vetaram, falaram, não, a pessoa precisa bater o olho e saber que se trata de cinema. e os cartazes também precisavam levar as cores nacionais da Espanha, então, o vermelho e o amarelo, como cores principais. E aí, a gente fez uma proposta de cartaz de positivo e negativo, que trouxe essa ideia, atendeu as diretrizes que eles tinham, e a gente trouxe de uma forma muito minimalista, um cartaz que diz muito sobre o que era o evento, a mostra de cinema aconteceu em 2019, viajou oito cidades, e, para mim, como experiência, assim, como designer, pessoalmente, foi muito incrível, porque o estúdio tinha um ano só de atuação, e a gente conseguiu ter esse cartaz exposto no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. E aí, isso, para mim, foi muito significativo. No dia que eu vi o Museu da Imagem e do Som postando uma identidade visual para um evento que eu tinha produzido, que o estúdio tinha produzido, eu fiquei muito emocionado. Foi, tipo, eu lembro que foi muito marcante para mim esse momento. E aí, além desse cartaz, que era esse positivo e negativo, e que eles colaram na cidade, que iam para os cinemas, para os centros culturais, a gente propôs também um cartaz auxiliar, que levava toda a programação específica, a gente não podia fazer um cartaz único para todas as cidades, porque senão ia ficar muito extenso, porque cada cidade tinha uma programação diferente. Então, a gente propôs um cartaz auxiliar, que levava as fotos dos filmes, um frame do filme, e tinha a programação também de cada cidade. Além dos cartazes, a gente tinha um material indíptico, ou um folder, não sei se era só indíptico, talvez tivesse mais páginas, mas que levava também a programação da cidade, enfim, a pessoa, cada cidade tinha um indíptico desse, com a programação específica. E aqui a gente entra numa marca que também foi uma grande virada, é um projeto bastante recente, mas foi uma virada para a gente, que foi a Jabô. Jabô é a agência da Carol, que a Carol tem um trabalho incrível, ela aconselha muito vocês a entrarem no Instagram da Jabô, verem o trabalho que essa agência está desenvolvendo. A Jabô trabalha principalmente com produção, produção editorial para marcas, principalmente marcas de moda, mas trabalha com vinho, restaurantes, é assim, é incrível o trabalho da Carol. E aí, quando a Carol nos procurou, ela queria uma cabeça criativa que estivesse fora da agência dela. Ela queria trabalhar com alguém que não estivesse inserido no processo criativo da agência, e aí eu falei, caraca, cara, trabalhar com uma pessoa que tem um puta portfólio, uma pessoa extremamente criativa, que tem uma história enorme, como é que eu vou propor algo para essa mulher. E aí, Carol trouxe alguns aspectos, quando a gente fez aquela reunião de briefing e tal. Ah, eu esqueci de falar que a gente fez naming para a Jabô. Então, esse diagrama, por exemplo, é o diagrama que a gente apresentou para ela quando a gente estava apresentando o naming. Naming, eu não sei se todo mundo sabe, mas é o processo de criação de nome da marca. Embora a gente odeie esses estrangeirismos, às vezes não tem como escapar muito. Então, Carol trouxe uma coisa que era, cara, eu quero uma agência que passe uma ideia de algo criativo, particular, moderno, hype, que seja excêntrico, que não seja básico. Eu não quero nada básico. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que coloco uma bolsa super diferente, hype, que acabou de lançar, de uma grife, mas, ao mesmo tempo, eu uso o brinco da minha avó. Eu gosto de resgatar essa tradição da minha família. A Carol trabalha muito com moda, então, tinha muito essa relação com a moda nesse naming. E aí, a gente fez esse diagrama que coloca, que posiciona a marca entre esses dois aspectos, que seria algo mais clássico, mais profissional, mais sóbrio, e algo mais excêntrico e criativo. E aí, tinha umas outras características que a gente falou que ficavam levitando, que ficavam orbitando em volta da marca, que era essa coisa de curiosidade, se é uma marca observadora, ditadora de tendência, etc. E aí, como solução de nome para essa agência, então, a gente trouxe o Jabô. Jabô é justamente aquele item, se a gente pensa aqueles retratos do Thomas Newton, enfim, de personagens históricos, tinham aqueles babados que se utilizavam nas roupas, ou, se não, aquele clássico dos palhaços também, uma peça que se utiliza no pescoço, que é em sanfona, assim, né, que tem bastante tecido, assim. Isso é um Jabô. E a gente acabou chegando nessa palavra, fazendo uma pesquisa muito extensa de vocabulário de moda. A gente foi, assim, muito a fundo, de, tipo, nomes de tecidos, como combinar isso, estilos na moda, escolas, estilistas. E aí, a gente chegou a essa peça, que é o Jabô. E aí, o Jabô tinha muito a ver com esse projeto, porque o Jabô, ele, ao mesmo tempo que lembra o clássico, né, lembra isso de outros tempos, né, de, ai, Palácio de Versalhes, o Jabô tem isso do excêntrico, de algo que é pra chamar atenção. E quando uma pessoa procura a agência, quando alguém procura a Jabô, ela tá procurando pra que ela seja vista. Quando uma pessoa coloca um Jabô, quando ela utiliza um Jabô, ela também quer ser vista. Então, assim, foi muito legal esse name. Quando eu apresentei Jabô pra Carol, ela falou, é isso. Deu uma hora, ela mandou mensagem, falou, Pedro, é isso, vamos partir pra identidade visual. Não tenho dúvida de que é Jabô. Inclusive, essa foto é uma foto que foi tirada pela fotógrafa Alice Leite, que trabalha com a Carol. E eles fizeram um editorial, que eu vou mostrar um vídeo pra vocês mais à frente, que eram vários modelos usando Jabôs diferentes. Então, foi muito, muito legal fazer esse projeto. Como signos da marca, a gente criou, então, esses Jabôs, como se fossem Jabôs vistos de cima, assim, né, esses objetos em sanfona. Então, são uma espécie de mandalas. Dessas mandalas, a gente criou um vocabulário gráfico, que serve até hoje, se vocês entrarem no perfil da Jabô, tem vários conteúdos que ela utiliza, né? Essas setinhas, sempre essas molduras em torno de cada palavra. A gente utilizou essa fonte, que é a Messapia, que é de um estúdio chamado Coletivo, com três T's, três L's, eu acho. Que é muito massa também, que fornece várias fontes gratuitas. É muito massa mesmo o trabalho desse coletivo. E disso a gente foi desenvolvendo, né, com base nessa ideia. Ah, esqueci de falar da fonte, né? Deixa eu voltar pra fonte, que a fonte é um aspecto que, por si só, já fala muita coisa. A fonte tem essa questão de tender a algo clássico, né? Ela não é uma fonte serifada, mas é uma fonte que tende a essa serifa. Essa fonte chama Briar, é de um designer canadense. E a gente acabou utilizando ela um pouco também. Ela já possuía essas estilizações, essas formas mais orgânicas, assim, as hastes. Mas a gente acabou utilizando ela. O O, ele apresentava haste, a gente retirou pra dar um certo equilíbrio pra assinatura. Mas ela tem isso, de remeter a algo que é um pouco clássico, mas é excêntrico, também é muito particular. Então, foi muito massa essa escolha, também. Então, a gente foi desenvolvendo, a partir dessa assinatura tipográfica, uma série de grafismos. Esses grafismos se transformaram em posters. Falei pra Carol que a gente quase fez uma exposição com posters da Jabô, de tantos posters que a gente desenvolveu, com essa mesma linguagem, que é uma linguagem muito particular, muito única, também. A identidade também tem o laranja, né? Como uma cor única. Então, é uma identidade basicamente monocromática, mas ela usa o preto e um off-white, assim, como cores, também. Mas o laranja é o laranja Jabô. A gente queria isso também. Assim como a Tiffany, por exemplo, tem aquela cor, lógico que, dadas as devidas proporções, a Tiffany tem uma cor única. O Jabô também queria ter esse laranjão. Então, toda vez que aparece uma publicação, hoje, pra mim, no Instagram, laranjona, eu sei que é a da Jabô. Então, isso também foi uma escolha muito consciente da gente. Aqui tem uma série de posters mostrando um pouco mais de como essa marca se comporta. Aqui a gente dá outras sugestões de como aplicar as cores também sobre fotografia, utilizando, inclusive, fotografias da própria Carol. Essas são fotografias já da agência, que a gente escolheu umas cores neon pra fazer essas aplicações. Aqui a gente tem umas aplicações de papelaria, que a gente vê um pouco como a identidade funciona em conjunto. Outra aplicação de papelaria. Aí a gente cria também alguns mockups, né? Como acaba que esses mockups vão se repetindo nos projetos, a gente acaba sempre criando um mockup ou outro. Pra não utilizar um mockup de banco ou de imagem, a gente acaba criando algumas coisas que são mais próximas da marca. Então, a gente criou esses pins que tem muito... Passa muito esse aspecto mais clássico, mais do universo da moda. Essa garrafa, que não é qualquer garrafa da água, também é algo mais específico. São formas também de expressar certos aspectos da marca de uma forma mais particular. Outras aplicações mais conceituais. Aplicação em bag. A gente sempre faz uma sugestão também de layout, de site também. A gente sempre mostra como isso poderia aparecer na web, numa página web, como sugestão, assim, pra esse cliente. Então, a gente sempre mostra isso também na apresentação. E aí, como resultado... Deixa eu só baixar o volume aqui. Como resultado dessa... Dessa identidade, a Carol desenvolveu junto com a Cria, que é uma produtora de vídeo daqui de Brasília, esse videozinho, Cápsula, que fala um pouco sobre, mostra um pouco do conceito da marca, em que as modelos, todas as modelos estão utilizando jabôs. E esses jabôs foram confeccionados pela Carol. Então, a gente vê o nível de talento, assim, que a Carol tem. E aí, foi muito legal. Porque eu acho que o trabalho do designer, ele não termina quando a gente entrega uma ponta de marca, assim. Ele vai sendo desenvolvido, ele vai sendo reproduzido. E o designer, ele precisa estar aberto para que isso aconteça também, sabe? Para deixar a marca acontecer, para deixar com que essa marca se transforme, para deixar com que essa marca também se renove, com que ela vai se mudando. Eu vi uma pergunta aqui sobre quanto tempo, né, para se desenvolver um projeto. Vai depender muito do nosso cliente, vai depender muito do tipo de projeto que a gente está trabalhando, porque tem projetos que, por exemplo, é uma assinatura pessoal. Então, a gente tem um trabalho mínimo de 15 dias úteis, então, de três semanas. Três semanas, assim, para fazer essa apresentação prévia, né? Não para entregar todo o processo. Mas para fazer essa apresentação prévia, então, o mínimo que a gente pede são três semanas de trabalho para fazer essa apresentação prévia. Mas tem projetos que a gente pede bem mais, assim, dependendo se precisar de produtos, se tiver embalagem, se a gente tiver que fazer mais pesquisa. A Jabô demorou muito mais tempo porque a gente fez uma pesquisa de name antes, né? Então, a gente teve um período de trabalho de name, depois um período de trabalho de mensagem visual, que deve ter dado um pouco mais de dois meses, assim, de trabalho. Então, é basicamente isso. Nossos prazos são curtos, assim, até em relação a mercado. A gente vai meio rapidinho, assim. Mas a gente tenta ao máximo não também ficar indo pelo mercado, porque senão daqui a pouco é isso, né? Chega o cliente do tipo, Ah, eu quero só o meu logo e quero pra amanhã. E aí, a gente não consegue se adaptar. Pedro, aproveitando aqui o gancho, tem uma outra pergunta aqui do Denis também, que a gente vai voltar daqui a pouquinho. Mas só pra pegar esse gancho do tempo, né? Então, você falou que isso depende, né? De cliente pra cliente, da quantidade de trabalho. Como é que funciona esse processo intermediário? Assim, vocês têm uma reunião pra apresentar, o processo já finalizado, o cliente vai acompanhando isso, aquelas etapas que você mostrou anteriormente, né? De mood board, etc. Isso tudo acontece nessa mesma apresentação? São apresentações seriadas? Como é que é isso? Isso tudo acontece na mesma apresentação. Então, por exemplo, esse material que eu mostrei agora da Jabô, tudo isso, com exceção daquela parte que era aquele diagrama, foi apresentado toda a identidade já com as assinaturas e as aplicações, mocap, mood board, tudo na mesma apresentação. Então, a gente tem uma reunião de briefing, e tem um prazo pra produzir essa apresentação, que aí é isso que eu falei, que são mais ou menos aí três semanas, quatro semanas, né? Dá um mês, mais ou menos, pra gente desenvolver todo o projeto e apresentar essa prévia, que essa prévia, na verdade, já é projeto com todas as aplicações, com tudo isso. Então, é mais ou menos isso. Bacana. E pra voltar um pouquinho aqui numa outra pergunta que o Denis tinha feito, ele falou que naquele slide que você mostrou o desenvolvimento, tava escrito Google Drive, né? Era um dos tópicos ali. E aí ele tá perguntando se é por isso que, se isso tava lá, porque vocês mandam tudo para o cliente pelo Google Drive. E se tem um prazo pro cliente baixar esses arquivos, quanto tempo é esse prazo? Sim, a gente entrega pelo Google Drive, toda entrega é feita lá, a gente deixa uma pasta, assim, muito organizadinha, explicando o que que é. A gente tem uns folderzinhos que a gente coloca nas pastas, por exemplo, explicando o que que é um arquivo SVG, o que que é um arquivo PDF, o que que é um arquivo PNG. A gente entrega tudo isso. E em relação a isso do prazo, não tem um prazo fixo. O nosso Google Drive tem uma capacidade, assim, bem grande. Então, a gente vai deixando os projetos, aí chega um momento que, ah, tá com muito projeto. Aí a gente pega os últimos e aí a gente manda mensagem. A gente manda mensagem para os clientes falando que a gente sempre, quando vai entregar, já avisa que em determinado momento aquilo vai ser retirado. Então, a gente incentiva que o cliente faça download de tudo para ele não perder aquilo, enfim. Mas aí, quando a gente está nesse momento de apagar os projetos, tirar eles do Google Drive, a gente manda mensagem para os clientes. Então, tem esse trabalho. Uma vez, depois de muito tempo, uma vez ao ano, a gente manda mensagem para todos os clientes e avisa, olha, a gente está retirando e tal, seus arquivos. E é mais ou menos assim, pessoal. Perfeito. Acho que respondido, né, pessoal? Qualquer coisa, sinalizem aqui. Por enquanto é isso, Pedro, que vamos dar seguimento aí. Vamos lá, que tem vários cases. Então, esse outro projeto é o Angatu, que é um rosto em São Paulo, que foi muito legal esse projeto também, porque os clientes tinham várias afinidades conceituais com a gente. Eles queriam uma identidade que fosse bastante brasileira. O rosto é nessa casa, que é uma casa, né, que tem essa carinha de casa colonial, assim, de casa brasileira. A casa era azul, então, tipo, ela é de uma azul, assim, bem específico. A gente pegou, inclusive, o nome da tinta que eles tinham pintado, a casa, para conseguir trabalhar a identidade visual. E aí, foi super legal. A gente, como assinatura, a gente sugere, então, uma assinatura que usa essa fonte que é quase... remete muito a esse design vernacular brasileiro, da pintura, na vendinha, a pintura feita à mão. Então, cada caractere, cada letra tem umas irregularidades, umas ranhuras bem predominantes. E a gente ainda deixou isso um pouco mais forte com esse arco, que remete a algo bastante vintage e com a marcação do ano aqui, esse 2020, que foi o ano que, infelizmente, 2020, né, que é um trágico, em que eles abriram. E... Então, toda a identidade tinha essa ideia de granulação nos planos. Então, tipo, quase nunca os elementos estavam chapados. Essas irregularidades também da fonte que eu comentei. Ali a gente tem a assinatura negativa, a assinatura positiva. Mas a gente propõe isso, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é propor várias assinaturas para o cliente. É até legal, porque sempre o cliente fala, ah, mas eu tenho que escolher uma? Aí eu falo, não, a sua marca pode ser assinada de várias formas. Às vezes, num adesivo menor, você vai assinar sim. Quando você tiver um elemento com uma proporção mais vertical, você vai aplicar essa assinatura. Aqui a gente tem a introdução desse símbolo, que é um cobogó, que estava presente também em vários lugares da casa, no balcão da recepção. Esse cobogó acaba sendo introduzido também na identidade gráfica. Aqui outra variação dessas assinaturas. Aqui a gente apresenta a paleta de cores para eles. A gente queria algo que conseguisse remeter a Brasil, mas de uma forma não tão óbvia quanto a nossa logo. E também, obviamente, a casa, a cor da casa foi muito forte. Inclusive, esse aspecto da casa, de como a casa era, foi muito forte para a gente. A gente passeou pela casa com eles por vídeo. Esse trabalho, inclusive, a gente nunca foi visitar ainda. A gente nem conhece o projeto. A gente conseguiu fazer projeto de sinalização, aplicar o projeto de sinalização, fazer toda a comunicação online com pessoas. Quando a gente foi fazer as fotos, por exemplo, a gente tem as fotos desse projeto. Eu contratei uma fotógrafa e fui dirigindo ela por vídeo de o que eu precisava que ela fotografasse. Então, foi um processo todo remoto de trabalho. E aí, esses elementos da casa, os elementos da cidade de São Paulo, o dia a dia da casa também. Tipo, então, atividades, alimentação, o mobiliário. Tudo isso foi muito importante para que a gente produzisse essas ilustrações. Então, esses foram desenhos que eu mesmo fiz. E que foram feitos com base em fotos que eles iam mandando para a gente de como era a casa e como eles iam falando que eram as atividades. Então, por exemplo, esse é o obelisco que fica no Ibirapuera, porque eles estão muito próximos ao Ibirapuera, a calçada aqui de São Paulo, esse varal de luzes que está lá no quintalzinho também, do rosto. Então, assim, tem uma série de aspectos, de elementos aí que iam realmente estar presentes no dia a dia deles. Então, algumas coisas eu fui bem fiel, por exemplo, essa porta, essa janela, eram realmente a porta e a janela que estavam lá no rosto. Tiveram alguns aspectos que foram importantes. E aqui a gente começa a ver, né, todos esses elementos, as assinaturas, os grafismos e as ilustrações em folders. E aí, de novo, a gente trazer essa contextualização de como é o funcionamento, o que é esse projeto, de fato. Então, rolê no Ibirapuera, tem breja no freezer, trazer um pouco dessa identidade verbal, que era até como eles se comunicavam com a gente também. Então, tipo, barando à vontade no café da manhã, deixe sua mochila aqui. a gente começou a trabalhar esses aspectos nesses postes, que aí faz parte, né, daquele processo que eu apresentei para vocês um pouco mais cedo, que é de produzir postes para a identidade antes de trabalhar as aplicações. Porta-copos da marca, papelaria, aí que foi super legal porque a gente trabalhou esses itens, né, de hotelaria, assim, então, tipo, ah, um shampoo personalizado, condicionador personalizado, porta-escova, toalha, tudo isso. E aí, quanto mais elementos a gente conseguir colocar na identidade que o cliente consiga se ver nela, melhor. Aqui, alguns outros aspectos de hotelaria, né, então, tipo, essas coisas de colocar na porta, material de check-in, e aí, tudo isso aqui ainda são mochups. Depois a gente produziu o material oficial disso, né, diagramou, por exemplo, lá onde o cliente ia colocar os dados dele. Uma aplicação numa canequinha, e aí também a escolha dos mochups, né, que é algo que eu vou falar durante toda a exposição, quanto é importante que também esses mochups não sejam aleatórios, assim. Às vezes eu vejo muito, e aí, em portfólio que a gente recebe, assim, às vezes o trabalho é super aberto, colorido, e aí eu utilizo um mockup super corporativo, assim, que não tem muito a ver com aquele projeto, então, acho que é importante também ter esse tipo de cuidado na apresentação. Layout de página web, e aqui já são fotos do projeto, então, essas foram as fotos que eu falei que a gente dirigiu todo o ensaio online, e aí eles fizeram realmente as canequinhas, aqui a gente já tem a ficha de registro do hóspede, que a gente já gramou. Para esse projeto, a gente desenvolveu, além da identidade visual, um projeto de sinalização, então, aqui a gente tinha placas de indicação dos ambientes, então, esses são os números dos quartos, por exemplo, e a gente tinha também placas de direção, então, a gente desenvolveu alguns layouts, alguns ícones que também fazem parte dessa sinalização deles. Aqui é o hostel, de verdade, isso aqui não é uma mock-up, é uma foto dessa sinalização que a gente fez lá para a fachada deles, que tinha esse painel de vidro que a gente cobriu com os cobalgós e a assinatura. O projeto de sinalização que a gente também fez todo ele, executou e monitorou a execução dele todo online, então, foi difícil, não vou dizer que foi super fácil, deu tudo certo de primeira, mas, no final, a gente deu certo, os clientes estão lá, satisfeitos, aqui algumas outras fotos que mostram esse projeto. E fechamos a angatura. O nosso próximo case, bem fresquinho, inclusive, a marca ainda, esse é um dos projetos que ainda a gente não postou, é um escritório de arquitetura que se chama Soma, estúdio Soma, de um amigo que mora em São Paulo, são quatro arquitetos que estão abrindo o escritório agora, e aí, eles trouxeram para a gente muita referência, foi muito legal, né, arquiteto, acho que são pessoas que têm muita, muita, muita referência, e para a gente é muito legal trabalhar com gente de criatividade, também, que são os nossos melhores projetos. O estúdio Soma, então, a gente começou apresentando esse conceito de Soma, não só de referências arquitetônicas, mas Soma de urbanidade, plantas, materiais, mobiliário, que eu acho que a arquitetura tem todas essas leis, né, que fazem parte dela. Então, a gente apresenta esse símbolo de mais também, que é um símbolo bastante particular, assim, para a marca. Para a solução de assinatura tipográfica, a gente uniu duas fontes, então, a gente usa essa, que é a SK Concrete, que é uma fonte que, apesar de ter um aspecto bastante universal, possui essas, possui essas hastes bastante ortogonais, assim, né, que diferenciam também, por exemplo, ela da Helvética, que foi outra fonte que a gente utilizou, que tem esse aspecto mais universalista, assim, inclusive a gente colocou, fez questão de colocar esse texto na Architecture Studio Based in São Paulo, eles queriam que o escritório nascesse já com esse aspecto muito universal, com símbolos universais, que pudesse ser um escritório de qualquer lugar do mundo, assim, e como solução de assinatura, a gente une as duas fontes, aqui a gente tem uma salada mista de fonte, porque a gente tem a Helvética, aqui no S, a gente tem para o M, essa Concrete, em caixa alta, e para o O e para o A, a gente tem a mesma fonte em caixa baixa, então, a gente teve que fazer um trabalho aí, de mexer, de trabalhar, de utilizar essa fonte, para que elas conseguissem trabalhar juntos também, para que elas conseguissem ter a harmonia, e aí tem um aspecto muito legal, que eu acho, dessa assinatura, que ela dá esse, esse destaque para o A, que é justamente a primeira letra de arquitetura, então, achei que também foi uma assinatura muito simples, mas é uma assinatura que consegue dizer muita coisa também, na minúcia, de uma forma muito conceitual, então, foi bastante interessante trabalhar essa identidade, eles queriam uma identidade em preto e branco, mas que tivesse uma cor complementar, a gente escolheu esse azul, que é um azul céu de inverno ensolarado, assim, não sei, é um azul muito leve, que é quase branco, assim, então, a gente achou que era uma cor interessante para entrar para a identidade, que a gente tem uma outra assinatura mais horizontal, utilizando o Estúdio Soma. A gente usa muito esse recurso, que é desenvolver uma estampa que utiliza a própria tipografia, a própria fonte, então, a gente desenvolveu para eles essas estampas, como signo, a gente escolheu vários grafismos, a gente desenvolveu várias formas que pudessem ser vocabulário formal de arquitetura, então, a gente tem, sei lá, uma lâmpada, um asterisco, um plugue ou um cano, assim, tipo, a ideia de um cano, um banco, um pórtico, uma coluna, e aí, com todos esses elementos, a gente desenvolveu um vocabulário formal para a marca, um vocabulário gráfico, que é bastante extenso, e todos eles se remetem à arquitetura, mas, ao mesmo tempo, eles têm um certo que é de caos, assim, então, isso pode ser uma planta, isso pode ser um vaso sanitário visto em planta, então, a gente foi desenvolvendo essas formas, desde formas puras, né, então, a gente tem, sei lá, um quadrado, um retângulo e um círculo, mas a gente tem essas formas também que remetem a algo mais figurativo. Além disso, a gente apresentou para eles alguns grafismos suporte, uma outra ideia de linguagem, que é utilizando imagens como forma negativa, assim, né, então, acho que isso vai entrar aí um pouco para frente, vai dar para entender um pouco como isso se manifesta na identidade. Aqui a gente tem, então, os posters, né, os famosos posters que a gente usa aí como experimento também, né, como exercício de criação, então, aqui a gente traz vários aspectos de identidade verbal, essa ideia de São Paulo, então, aqui a gente colocou só o mais 5511, fotografias, colagem também desses elementos, perdão, aqui outros elementos formais, essas colagens, então, sobre o estudo de soma, a ideia, então, de um poster utilizando várias possibilidades de planta, então, para um projeto, outra característica que é essa diagramação dividida em linhas, assim, foi algo que estava muito presente nas referências que eles trouxeram, e aí a gente também insistiu muito nessa diagramação para tudo que a gente colocava de texto, esse poster está super legal porque tem uma identidade verbal muito forte, somar leis, pessoas, conceitos, imagens, então, assim, criar um poster para um branding não é simplesmente pegar a marca e repetir ela várias vezes e falar, isso daqui é uma manifestação da identidade, não, muitas vezes ela é muito mais que isso, ela é entender esse universo, criar texto para isso, né, aqui a gente escolhe o mobiliário inclusive para essa colagem que é a cadeira paulistano, né, do parlamento da Rocha, então, que é um arquiteto muito importante para a cidade de São Paulo, que é responsável por várias obras importantes na cidade, a aplicação da marca sobre fotografia, símbolo, esse vocabulário gráfico, e aí a gente traz um mock-up de intervenção urbana justamente na paulista também, né, então, existem mock-ups aí, aí aqui é uma coisa também que eu acho um erro de muitas apresentações, que é criar um projeto super local e aí eu coloco no mock-up em Londres, assim, então, às vezes a gente tem que ter esse certo cuidado, né, de apresentação, óbvio, que nem sempre a gente pode trabalhar com mock-ups locais, né, vocês vão ver projetos mais à frente que a gente acaba trabalhando com um cenário urbano mais genérico, assim, mas para esse projeto a gente conseguiu, inclusive tem um site que eu deixo de indicação, que é o Mocaperia, que é um projeto super legal, que tem mock-ups de várias cidades, inclusive, acho que eles vão ter de Brasília, muito em breve, e, então, eles colocam esses pontos de ônibus, bancas, e que eu acho que é muito legal para contextualizar, e os clientes ficaram super empolgados, assim, inspiraram, eles, ai, meu Deus, a gente quer muito fazer isso, e aí a gente quer ir lá e tirar uma foto nossa na frente e tal, então, assim, esse tipo de interação durante a apresentação é muito legal para a gente. A apresentação, então, aqui, de layout de cartão de visita, e aí, de novo, trazendo, essa pedra atrás do layout. A aplicação em mock-up, mais mock-up de papelaria, com files, moleskines, outro material de papelaria, e aí, até falei para eles, ai, cara, vocês podem fazer uma cartela de adesivos com essas formas, e eles, nossa, a gente já vai quebrar porque a gente quer fazer tudo, e tal, e aí, durante a apresentação, você ir sentindo esses feedbacks do cliente, é incrível. Mais mock-up de papelaria, mostrando o passo, aqui, a gente fez como se fosse um caderno técnico, escreveu aqui, caderno técnico, que é um caderno de entrega, que também, que eles fazem arquitetura. Para tag, então, ao invés de fazer uma tag simples, eu coloquei como se fosse uma tag com um care code, que o cliente poderia acessar, né, os projetos por meio de um care code, e aí, essa tag vai junto de um material que eles entregam fisicamente, aí, eu acho que explorar isso, também é muito importante, André falando aqui, que a apresentação é uma negociação, também 100%, é 100% uma negociação, 100% uma troca, né, eu acho que é uma relação como qualquer outra, assim, eu acho que, uma coisa que eu costumo falar muito é que uma apresentação ou um projeto de design não é uma relação profissional, é uma relação como qualquer uma, que tem que ter respeito, tem que ter uma troca sincera, assim. Mais aplicação para o estudo de soma, aplicação em capacete, a gente também sempre aplica em redes sociais, em comunicação de rede social, então, a gente faz diferentes tipos de aplicação, também, utilizando a identidade visual, aqui a gente fez como se eles estivessem criando um conteúdo, então, o workshop deles, conteúdo sobre designers brasileiros, então, aqui eles estavam falando sobre a cadeira girafa, da Lina Bobardi, que também é uma arquitetura muito importante, indicações de desenho, como eles poderiam utilizar, desenho técnico também, a gente mostra como isso poderia estar num feed, que eu acho que também é uma coisa que os clientes, hoje, né, o Instagram acaba sendo uma vitrine muito grande do que vai ser a marca, e os clientes sempre ficam muito curiosos para entender como que a marca pode ser aplicada, como que ela funciona num feed, então, a gente também mostra isso em conjunto, para o site, a gente trouxe uma solução, que é essa separação em quatro setores, que seria arquitetura, interiores, paisagismo e comerciais, e aí, para cada um, para cada uma dessas sessões, a gente criou, a gente pegou um daqueles iconezinhos para representar, e o restante, um design bastante minimalista, intuitivo, assim, e a gente sempre finaliza nossas apresentações com uma aplicação em um espaço físico, e aí, principalmente agora em pandemia, o que a gente deseja é que esses projetos que estão nascendo agora no virtual, que eles possam se tornar realidade física, que as pessoas possam se encontrar mais, também é uma forma muito afetiva de finalizar uma apresentação, de amarrar tudo, e desejar coisas boas para esse projeto, então, é uma coisa que conecta muito a gente, aos nossos clientes. Eu vou passar para o próximo projeto, Henrique, tem pergunta? Travou para mim, será? Não estou escutando. Não estou escutando, Henrique. Agora vai. Agora sim. Perdão, perdão. Tem uma pergunta que é justamente ligada com o que você estava falando agora há pouco, o Lucas está perguntando se normalmente vocês visitam o local físico da loja para pegar o feeling do cliente, né? Eu imagino que essa seja uma pergunta pré-pandemia, né? Sim. Ah, no momento pré-pandemia, sim. Muitos dos nossos projetos, acho que a maioria, quando o cliente nos procura, ele ainda não possui um espaço físico, então, é uma coisa que a gente tem que ir atrás, é uma coisa que a gente fala muito sobre, às vezes tem um projeto de arquitetura, a gente conversa com os arquitetos, né? A gente não visita o projeto, mas a gente conversa com os arquitetos para também trabalhar em paralelo, que eu acho que é uma tendência cada vez maior de que a arquitetura corresponda ao gráfico, e que o gráfico corresponde à arquitetura, que isso consiga trabalhar em unidade, né? Um design mais universal, assim. Mas, sim, antes da pandemia, aconteciam essas visitas, hoje, realmente, é por vídeo, foto, e o máximo de informação que a gente puder ter à distância, porque, realmente, a gente não está se encontrando com ninguém. Mas, de uma forma geral, é muito importante isso, né? Porque, querendo ou não, vocês estão pensando, assim, a apresentação da marca, né? O contato que a marca tem com o público. Isso passa pelas questões gráficas, né? De identidade visual. Você falou também, algumas vezes, na apresentação de hoje, sobre uma identidade verbal, né? Ou seja, que tipo de palavras, o vocabulário, se ela usa mais gírias, né? Se ela tem um tom mais sério na voz. E tudo isso tem que estar conversando, né? Tem que falar a mesma linguagem. Então, se vocês pensam em uma identidade visual super descolada, colorida e tal. E aí, a arquitetura do espaço, ele é super sóbrio, né? Sério, assim. Não vai estar passando a mesma mensagem, né? Para o cliente. Então, acho que tem a ver com isso que você está falando. É claro que a gente precisa adaptar para o momento da pandemia, né? Mas, imagino que dá para ver, pelo trabalho de vocês, que isso é muito bem pensado, né? Muito bem cuidado, assim. Obrigado, obrigado. Então, bacana. Acho que é isso. Vamos seguindo. Acho que, por enquanto, foi só essa pergunta. Pessoal, lembrando comentários e perguntas aqui pelo chat. Vamos seguindo. Vamos seguir. Então, o próximo case é a Happy Harry, que é um projeto aí que está falando sobre algo mais colado, algo divertido. A Happy Harry é super, é esse cliente. Os sócios são super jovens, assim, Henrique e Gustavo. E aí, eles trouxeram esse nome já para a gente, que Henrique era chamado de Harry. Enfim, tem toda uma história para a Happy Harry. E essa marca, a principal morte dela era que ela precisava ser uma marca feliz, obviamente. É uma marca de sorvete. Então, aí, a gente criou um manifesto para eles, que foi muito legal, que conectou muito a gente. Antes de mostrar a identidade visual, antes de mostrar a marca, a gente leu esse texto para eles. Feche seus olhos. Consegue imaginar alguma história ruim que comece com E um dia eu estava tomando sorvete e... Sim, é difícil de imaginar. Porque sorvete é sinônimo de vibe boa, gente reunida, verão, as gotinhas correndo pelos dedos, os olhinhos das crianças brilhando, a expressão apaixonada do outro ou alguém colocando a colher na sua boca, a endorfina se espalhando pelo cor, a felicidade te dando um abraço. É isso. É nesse cenário que a gente se encaixa. É na felicidade que a gente se encontra. Nosso sorvete é para quem não deixou de ser criança, ou, pelo menos, não deixou que a fantasia fosse embora. É para quem ainda sonha em correr atrás do caminhão de sorvete enquanto escuta uma música que anuncia. Dose de alegria passando pela sua quadra. Nosso sorvete é para todas as cores e gêneros, para toda a galera que quer se reunir para sorrir junto, jogar a conversa fora e colecionar fotografias de dias únicos e ensolarados. Happy Harry tem um gostinho de outros tempos, sabor de analógico, de gente que acredita no artesanal e entende que arte e vida andam juntinhos. Acreditamos no leve, divertido, no olho e no olho, risadas gostosas e tudo mais que cabe na nossa felicidade. Bem-vindo. Buy um nice cream. E aí foi muito legal produzir esse texto, porque antes da gente mostrar a marca, eles já estavam, é isso, é tudo, a gente quer essa marca, é sobre isso. E essa marca, a Happy Harry, hoje eles só têm uma fábrica no Sudoeste, e eles vão ter um carrinho de sorvete, eles vão ter realmente aquele caminhãozinho de sorvete que a gente vê em filme americano, e essa foi a principal inspiração para a gente, para criar a marca, que a marca precisava ser vintage, então no Woodboard a gente tinha filmes como Stranger Things, esses filmes inspirados nos anos 80, 90, porque era muito importante para a gente que pudesse ter essa linguagem. Então a fonte também, na assinatura, a gente tem um contraponto aqui dessas terminações, do Y e do H, e essas estrelinhas que acabam equilibrando um pouco essa... E é muito legal, porque essa fonte é divertida, né? Você olha para ela e fala, cara, ela tem o que divertido, né? Essas terminações arredondadas, ela é uma serifa, mas ela não é essa serifa clássica, assim. Então, foi super legal de trabalhar, as assinaturas, essa paleta de cores, que também é uma paleta de cores muito particular. Eles têm essa tagline, né? Que é a Nice Cream, que eu acho muito divertido também, que a gente acabou utilizando essa fonte que remete a uma fonte mais script, né? Uma fonte mais infantil. O ícone da marca, então, que lembra muito essa ideia de sorvete, de casquinha, assim, então a gente tem uma forma super simples com o Hzinho do Harry. A variação de cores desses ícones. E aí, nesse projeto, ele tem uma particularidade, que foi a criação de personagens, que também foi muito divertido de fazer. Que é entender que características, né, esse personagem precisava ter para comunicar a marca. Então, o Harry, ele não é um galã, assim. Tanto que os gente falaram, ah, ele é meio estranhinho, né? Quando a gente mostrou para o Sócio, eles falaram, ah, ele é meio esquisitinho, né? Mas eu falei, cara, é sobre isso. O Harry, ele é esse carinha meio, assim, meio, tipo, das antigas. Então, a gente queria que ele fosse esse menininho que, tipo, gerasse uma empatia, mas não uma empatia porque ele é lindo. A gente queria uma empatia justamente porque ele é meio engraçado, assim. Ele é meio desajeitadinho. Então, a gente criou o Harry, o personagem dele, e aí a gente acabou criando todo um vocabulário, né, de tanto outros personagens, né? O coração, o sorvetinho, como um vocabulário gráfico com essas ilustrações que vocês vão ver que vão estar presente em adesivos, comunicação da marca, o Instagram, inclusive, acessem aí o Instagram da Happy Harry, é lindíssimo. E aí aqui a gente tem umas assinaturas que utilizam as ilustrações, que tem esses personagens. A gente fez umas estampas também que mesclam, então, os sorvetinhos ao Harry. A paleta de cores sendo aplicada nesse vocabulário. A gente criou uma série de chicas também, acho que adesivos têm tudo a ver com esse aspecto mais vintage, mais anos 90, assim. A gente criou umas estampas suporte também, que vão estar presente nos potinhos. E aqui a gente vê esse renderizado, assim, aí aqui tem super a linguagem verbal deles, que é sempre falar, tipo, ah, happy você, quando você recebe um pedido deles, eles falam, ah, que você tem um happy dia. Sempre tem um happy presente na identidade verbal. A gente criou, aqui a gente trabalhou muito identidade verbal, então, essa coisa bem descolada, do, ah, me experimenta, colorido que nem tutti-frutti, sorvete é uma delícia, mas você é muito mais. Então, assim, é muito legal trabalhar com esse cliente, que dá essa liberdade de a gente conversar com uma linguagem que é mais descompromissada, assim. Aqui a gente tem outros posters. E aí, esse foi um projeto que a gente conseguiu ver muito dele já aplicado, realizado, assim. Então, essas fotos foram feitas pela Lazo, que é a agência que está cuidando da comunicação. E aí, os stickers estão presentes nas embalagens que eles mandam pelo iFood. Aqui é a fábrica deles, essa janelinha é onde eles entregam hoje os sorvetes, enquanto eles ainda não estão com o projeto do trailer pronto. Mas aqui a gente já consegue ver a identidade verbal aplicada, e aí é um sonho, assim, conseguir ver essa identidade aplicada dessa forma. Foi um projeto muito, muito, muito legal mesmo. Vi que o Murilo deu uma olhada no Instagram deles. Próximo projeto, então, a Trópico. A Trópico também é uma agência, mas é uma agência que trabalha com um produto muito diferente. Ela desenvolve aromas, ela desenvolve cheiros para marcas. Então, marcas se comunicam de diferentes aspectos. E o cheiro, né, a sensação, o toque, as cores, o paladar, são várias formas como uma marca pode se comunicar. E a Trópico é uma agência que faz isso. E aí, quando a Júlia trouxe para a gente, no briefing, o que ela queria para essa marca, ela trouxe muito a ideia do nome Trópico, que tinha a ver muito com o fato de ser local, país tropical, tudo isso, mas, ao mesmo tempo, as referências dela eram muito sóbrias. Não tinha o estudo do tropicalismo, pelo menos aquele tropicalismo clichê que a gente conhece, que são cores, formas, flores, enfim. Então, para essa identidade, a gente já trabalhou um conceito que é a texturização desse Trópico. Então, ao invés de trabalhar, por exemplo, com figuras, com algo mais figurativo, a gente acabou trabalhando com uma comunicação que utiliza texturas, né? Então, a gente utilizou fotografias, colagens, que conseguiriam representar, então, esse tropical, e de uma forma muito sóbria, assim, com uma fonte muito simples, uma fonte mais clássica. Essa já é uma identidade que não possui tantos tipos de assinatura, mas ela é representada principalmente por meio de fotografia e textura. Aqui a gente tem um desenho de mandala, que a gente fez, que tem esse sol, assim, no meio, que representa o Trópico, o tropical, mas de uma forma muito geométrica, também muito sobra. Um outro tipo de linguagem que a gente desenvolveu, que vai estar presente em algumas aplicações, que são essas linhas mais fluidas, mais orgânicas, que lembram muito rascunho mesmo, assim. Entram umas outras estampas que lembram essa ideia, então, de textura de palha, textura da folha, que foram alguns desenhos que a gente desenvolveu para ela. Esse daqui já é um desenho autoral, original, do estúdio, que a gente fez. E aqui a gente tem a aplicação desse conceito em alguns cartazes, utilizando bastante de uma identidade tipográfica. De novo, aqui a gente tem essa marcação de linhas, seguindo algumas tendências de design, de diagramação, mas está muito presente sempre a ideia da textura, da materialidade, como ela estava falando muito sobre comunicação sensorial, enfim, o produto dela é comunicação sensorial, inclusive a tagline da identidade, eu queria que também passasse essa sensação de toque, de textura, de sensação, em tudo que a gente produziu na identidade. Então, um pouquinho mais de identidade verbal, essa questão das pedras, textura de areia. Aqui a gente começa a ver um pouco também como tem algumas cores que fazem parte dessa identidade, ela é, originalmente, preto e um off-white, preto e creme, mas entram algumas cores também, que são cores suporte dessa identidade visual. Uma renderização desses cartazes em conjunto, para ela ter uma noção de como eles podem trabalhar. Aqui a aplicação em papelaria, identidade verbal novamente, texturização, uma solução de cartão de visita bem diferente, que não é comum, aplicando essa ideia, essas fotografias, negativo também. Aplicação em moleskine, aí as fotografias sempre entram, sempre estão muito presentes. Aqui um pouquinho mais de aplicação de papelaria. Seguimos. Aqui a gente aplica como se fosse uma newsletter da agência, porque a agência, além de produzir essa questão de aromas e tal, para marcas, ela também tem uma produção textual, ela trabalha para outras marcas produzindo texto também. Então a gente fez como se fosse um material de conteúdo mesmo, da TROP, e aí essa imagem do planeta, como algo muito forte. Foi super legal aqui, porque ela entrega esses aromas, ela não só desenvolve esses cheiros, como ela fornece para as marcas, esses aromas. Então a gente fez umas aplicações também nesses potinhos, para mostrar para ela como a identidade poderia funcionar, aplicando, então, misturando muito as fontes, a tipografia com fotografias, com essas texturas. E aí foi muito legal. E aqui a importância do mock-up, a importância dessa contextualização, de trabalhar a luz, porque quando você está trabalhando com uma imagem chapada, com um vetor, aliás, você não consegue expressar muito essas outras características. Quando você tem a luz, essas outras nuances que a fotografia proporciona, você acaba conseguindo trazer um aspecto mais global da identidade. Aqui algumas outras aplicações nesses produtos. Umas soluções de caixas também, ela entrega, obviamente, esses kits, com uma quantidade X de aromas, nesses frascos também, para a marca, então, para ela ver como poderia funcionar de formas diferentes. Aplicação no site da marca. E aqui a gente acaba trópico. Vamos para o próximo. Essa próxima identidade é uma identidade que a gente teve muita liberdade, diferente da trópico ali, que a gente tinha uma identidade muito sóbria. Aqui, as meninas do Desapeguei Bonito, que é um brechó daqui de Brasília, elas queriam uma identidade que fosse subversiva, que todas as cores fossem neon. Tudo que elas trouxeram de referência, essas cores eram bastante neon. E aqui a gente traz, de novo, soluções de assinatura com utilização dessa fonte, com diferente disposição dela. A gente trabalha muito com assinatura tipográfica, a gente adora, a gente é super fã de tipografia, de conhecer novos, conhecer estúdios que trabalham com tipografia, tanto no Brasil quanto fora. E aqui a gente traz, então, de novo, diferentes formas de assinar essa identidade. E com essas cores que são cores super neon, são cores super digitais, inclusive. Aqui mais algumas questões de paleta. E aí a gente entra nesses grafismos da marca. E aí esses grafismos foram muito legais de desenvolver. Porque as meninas trouxeram uma identidade verbal para a marca que era muito pronta. O branding delas é muito forte. Porque elas são ícones, assim, do Instagram, enfim. Todo o branding delas é trabalhado na imagem delas, de como elas se comunicam. E elas têm uma linguagem que elas falam, cara, a nossa linguagem é super safada. Tipo, as nossas seguidoras são as nossas seguiranhas. E aí isso foi muito legal. Porque eles trouxeram insumos gráficos para a gente que a gente não teria em outro tipo de projeto. Então, por exemplo, a piranha como um ícone de representação de um brechó não é uma coisa que a gente faria esse link automaticamente. Mas as meninas trouxeram esse case. Então, tipo, ah, é o melhor brechó das galáxias. E aí a gente trouxe esses elementos de planeta, do foguete. E aí que tinha um vocabulário que pertence muito a elas. Então, a gente criou essas figurinhas que elas utilizam na comunicação. Então, o brechózinho safado, despopô, a pepeca com safada dentro, alerta piranha, conteúdo mais 18. Então, isso foi muito legal. Porque a gente já... A gente ria muito. Eu ficava... Meninas, vocês têm certeza? Eu posso escrever isso? Eu posso escrever aqui? Vamos trocar aqui? Tipo, manda para a gente o que realmente vocês falam e tal. E elas mandaram uma lista para a gente com o material de identidade verbal delas. O que acabou resultando nessas esticas, nessas figurinhas. Que fazem parte da identidade visual da marca. Então, aqui a gente tem mais algumas aplicações. Tudo com as cores muito neon. Que eu acho que também tem muito a ver com o brechó delas. Porque elas falaram... Cara, nossas peças não são peças dos anos 70, 60. São coisas muito recentes. São coisas do início dos anos 2000. É coisa muito mais contemporânea. Então, a gente não quer essa pegada vinte. A gente quer uma pegada muito mais do hype. De uma coisa que está acompanhando tendência. Do que de uma coisa mais vinte. A gente também trabalhou uma estampa aqui tipográfica. Alguns cartazes também. Elas tinham essa questão de ser uma empresa de Brasília. Que também era muito forte para elas. Utilização de gravura. Grid. Colagem. Então, a gente acabou mesclando várias linguagens nessa identidade também. Aplicação de fotografia. Então, a gente pegou esse grid. Redesenhou ele. Estilizou ele também. Para que ele tivesse a característica um pouco mais utilizada. Diferente. Aqui a gente vê o feed das meninas. Como que elas poderiam gerar conteúdo. Como anunciar também as peças. Utilizando as fontes que a gente indica no manual delas. Aplicação em papelaria. As tags que também aí entra aqui. Identidade verbal muito forte. Oi, gostosa. Me experimenta. Hoje vamos de bolsetinha ao bolsetão. Então, tipo, cara. Foi muito divertido, assim. Trabalhar com essa identidade. Bora lá para a sua casa. Aqui a gente criou alguns pins também. Para essa identidade visual. Bag. E aí, como eu sempre, a gente termina com uma aplicação de sinalização também do DB. Próximo projeto. Um projeto bem mais corporativo. Então, a gente sai ali, né? Desapeguei bonito falando de bolsetinha ou bolsetão. Para um projeto da Thomas Jefferson. Então, um projeto que a gente teve que lidar com uma diretoria. Com um aspecto muito mais corporativo. Então, a gente, né? Camisa, todas as reuniões. Tudo bonitinho e tal. Então, assim. Foi muito diferente, né? São públicos completamente diferentes. E aí, eu reforço aquilo que eu falei no início. De falar várias linguagens. Essa marca foi uma marca que é um braço da Thomas Jefferson. Se chama TBS. Que é uma sessão da Thomas Jefferson que funciona dentro das escolas. Com o ensino infantil. Então, a marca precisava se comunicar com o público infantil. E a solução que a gente deu foi super simples. Tipo gráfica. Para o TBS. E a gente retira, então, essa estrela. Acho que essa animação deixa muito claro o nosso processo de criação. Que foi retirar essa estrela da logo original da casa Thomas Jefferson. Que é justamente essa bandeirinha. E transformar isso numa assinatura muito mais simplificada. E arredondada, né? Essas terminações arredondadas que se parecem muito com, por exemplo, assinaturas de canais de TV para crianças. Ou todo o material que é feito para esse público mais infantil. Porque as bordas arredondadas, inclusive, estão presentes nos brinquedos. As quinas dos móveis precisam ser arredondadas para as crianças. E aquele aspecto universal do círculo como algo mais afetivo. A gente mantém a paleta de cores da Thomas Jefferson. E aí a gente adiciona a essa paleta de cores. Algumas outras cores. Para que essa identidade pudesse também preservar um pouco da identidade da Thomas. Mas ter uma personalidade própria. Também ter uma autonomia. Então, a gente traz um pouco dessa paleta de cores complementar. E para os grafismos, como a gente sabia que era a equipe deles que ia trabalhar com todo o desenvolvimento da marca. Eles pegariam a identidade que a gente fez e trabalhariam a comunicação. A gente achou que o projeto precisava ser didático. Assim como a escola produz um material que é um material didático. A gente falou, cara, por que não uma identidade para montar? Então, ao invés de entregar as estampas prontas, os grafismos prontos. A gente criou um vocabulário formal para eles. Então, eles tinham ali as pecinhas, as formas para criar. E eles poderiam criar de uma forma muito lúdica essas composições. Então, o resultado dessas estampas são... Estampas ou grafismos. São grafismos que eles podem montar de várias formas diferentes. Mudando a cor, mudando a composição. O que fica dentro de quê. Então, a gente tem várias soluções de várias cores. E que são infinitas. E que eles podem ir produzindo essa estampa conforme a escola vai mudando. Conforme eles querem readaptar também essa identidade. Então, a gente produziu algumas estampas fechadas também. Que estão ao longo do material. Estampa tipográfica. Para esse projeto, a gente trabalhou com a Isabelle. Que, inclusive, eu deixo o Instagram dela aí. Que vale muito a pena vocês seguirem. Uma ilustradora daqui de Brasília também. E ela criou com a gente os personagens do TBS. Então, todo o material didático deles possui uns personagens. E que eles trouxeram para a gente a demanda de ser uma turminha. Que tivesse diversidade. Que tivessem pessoas diferentes. Que tivessem crianças de idade diferentes. Que tivessem um mascote. E aí foi muito legal trabalhar com a Isa. Porque ela trouxe vários insumos para a gente. E cada personagem, por exemplo, a Clare é uma cientista. Uma patricinha estudiosa. Ligada em roupas, estações. E acompanha a meteorologia. Então, ela é a personagem que, quando as crianças estiverem se aprendendo sobre meteorologia. As estações do ano. Tudo mais. Ela é a personagem que vai entrar. E aí, cada personagem, ele tinha características. Então, a Amy é mais oriental. Ela gosta de K-pop. De K-pop. Então, tipo, tudo que for música. Tudo que for trabalhar música. Uma coisa mais urbana é a Amy. E aí, a gente foi trabalhando. Cada um desses personagens. Com elementos da identidade visual presente nessas ilustrações também. Então, tem várias coisas da identidade ali. Do vocabulário gráfico. Que entra nos personagens. Nas camisetas deles. Nos acessórios. E, ao fim, a gente tem, então, uma turminha completa. Que auxilia, né? Pode auxiliar a Toma Jefferson também. No processo didático deles. E a gente tem a renderização dessa identidade. Utilizando fotografia em peça publicitária. Utilizando os próprios personagens também na publicidade. E aí, a gente vê, né? A identidade também com uma diversidade de linguagens. E como ela se apresenta. A renderização disso, então, numa aplicação urbana. Um outdoor. Como esses cartazes podem trabalhar juntos. Todas as peças de Instagram também. Então, a gente entregou para eles vários templates. Mas aqui era uma apresentação prévia ainda. Então, a gente apresenta para eles sugestões de como trabalhar essa publicidade com a nova identidade visual do time. Lá, TBS. Layout de site. A aplicação em papelaria. Aqui a gente tem a marca se comportando também de várias formas diferentes. Então, esses grafismos, eles entram aqui dessa forma organizadinha. Aqui eles entram de uma forma mais solta, né? Sangrando, então, nesse material. Mais aplicações. A aplicação do material didático que eles entregam para os professores. A caixa que eles entregam também. Eles entregam uma caixa com esse material didático para o professor. A gente fez uma solução. Copa de café. Bolsa. Camiseta do time. Foi muito legal. Foi muito legal trabalhar esse projeto. Trabalhar nessa escala também. De ver a diretoria de uma escola que tem anos de existência. Aprovando o trabalho. Foi um projeto bem interessante também de fazer. O nosso próximo case, para a gente falar que a gente também, né? A gente trabalha com todo tipo de público. Então, a gente trabalhou com os agrobóis também. Com o pessoal do Agro é Pop, o Agro é Tudo. Então, a gente trabalha com a EFENSE. Que foi uma marca que a gente desenvolveu o nome. É uma marca de defensivos biológicos. Então, é o pessoal legal do agro, assim. Porque eles desenvolvem defensivos. Em que são seres vivos que combatem as pragas que estão nas lavouras. Enfim, né? Nas safras. E foi muito interessante porque a gente teve que estudar muito para entender como é que funcionava isso, né? Quais eram as aplicações dessa marca? Qual era o posicionamento dela? Porque eles têm essa solução que era algo que a gente já conhecia. Mas a gente sabia pouco. Não entendia muito do mercado. Então, a gente teve que ir muito atrás. E é muito massa o trabalho deles porque é uma forma de conter o uso de agrotóxicos. É uma startup também. Então, para a assinatura, a gente teve essa solução tipográfica. Que é bastante simples. Com formas muito orgânicas. Essa dinâmica que cada uma das letras tem também. Da reta e curva. Que se repete. E para o Ezinho, a gente adicionou esse elemento que faz todo sentido aí. Porque quando a gente foi desenvolver o nome. E-Fence é justamente o E é uma marcação de ecologia, né? De algo que é ecológico. Inclusive, a Osclem, por exemplo, tem um instituto que se chama Instituto E. Que é um instituto que é relacionado à ecologia. E o Fence a gente retirou de defensivo, né? Então, a gente tirou o Fence do meio da palavra defensivo. E transformou a marca em E-Fence. E aí, esse Ezinho com a folha é justamente uma marcação de que essa é uma marca que refere a um produto ecológico. Enfim, né? Que pensa no meio ambiente. Aqui são algumas variações de assinatura dessa marca. Alguns grafismos. E aí, a gente trabalhou grafismos muito simples. Que passavam essa ideia de dinâmica, de leveza nessa identidade visual. Então, a gente não trabalhou nada muito figurativo, né? Era um material muito mais corporativo. Mas a gente trabalha essa ideia de leveza e de cíclico também. Então, essas formas arredondadas. Ou essas formas distorcidas que passam uma ideia de fluidez. A gente queria também que a marca pudesse transmitir a ideia de algo mais orgânico. Sem perder essa característica de que é alta tecnologia. Então, é uma startup que utiliza alta tecnologia de produção, né? Não é assim, ah, a gente coloca qualquer bichinho ali para combater as pragas. Não, é muita tecnologia. Então, precisava ser ecológico, mas também precisava ter um posicionamento de marca. Que colocasse ela no lugar dessas outras startups. E concorrendo com outras startups. Então, os grafismos quase todos são relacionados a essa ideia mais simples. Aqui a gente tem algumas características também de identidade verbal aplicada nesses posters. A aplicação em silo, porque eles entregam, muitas vezes é produzido em loco também. Esses seres vivos em grandes silos. A gente queria que eles conseguissem visualizar esse Ezinho que representa a marca com a folhinha, né? Aplicada nesses silos. Outras aplicações. Aplicação em contexto urbano. Em outdoor. E aqui também, identidade verbal. Quem defende o campo também defende o planeta. Foi super legal, a gente teve que entender até o nome desses seres vivos. São todos nomes científicos, assim. Então, na hora de criar os conteúdos, como a gente... O que a gente teria de diagramação de conteúdo deles. A gente foi entender um pouco como é que funcionava a venda, enfim, desses seres vivos. A gente está em fase, né? Esse projeto também é um projeto que não está lá ainda apresentado no nosso portfólio. Porque ele ainda está em fase de finalização. Porque agora a gente está numa fase de desenvolver as embalagens em que são entregues esses organismos. E eles são, assim, uma série de embalagens. Porque eles podem ser entregues desde garrafinhas, como se fossem garrafinhas PET, até as silos inteiros. Assim, um caminhão inteiro que chega com esses organismos vivos. E a gente precisa sinalizar isso também nesse material. Então, está sendo até bastante difícil, assim, de a gente chegar. Porque muda muito a escala em que a gente precisa aplicar essa identidade visual. Aplicação em umas bags de junta. Canequinha da marca. Aqui a gente tem o silo, as garrafas d'água. Comunicação em rede social. E aí, contextualizar, né? Muito importante ir lá, pesquisar. Tipo, qual é a anticaça de amatales, é uma esfolhadora. Vamos fazer um conteúdo sobre isso, para eles verem como eles podem gerar esse conteúdo. Conteúdo de live. Então, a gente sempre contextualiza muito o nosso design para o contexto do cliente e daquele negócio. Aqui a gente tem mais algumas aplicações. Henrique, quer fazer alguma pergunta, alguma pausa? Por enquanto, não tem só elogios, elogios, elogios. A galera está curtindo muito, assim, o pessoal comentando. Está lhes falando quantos projetos lindos. A galera está curtindo muito. Ainda não tem nenhuma pergunta nova, por enquanto, pelo menos. Mas qualquer coisa eu te sinalizo. Legal, obrigado. A próxima case foi muito legal também, de trabalhar. São os meninos daqui de Brasília. Essa marca também ainda nem foi lançada, mas eles autorizaram a gente compartilhar com vocês. É uma marca que une alfaiataria a um estilo bastante urbano de se vestir. Eles vão produzir coisas para casa, então eles querem criar um estilo de vida, né? Eu odeio o lifestyle, mas, enfim, o lifestyle em torno dessa marca. E eles unem um pouco de algo que é mais clássico. E aí, quando eles trouxeram essa referência, eu falei, cara, é muita coisa, tem muita referência para vocês. Porque eles têm uma coisa de... A produção vai ser super, assim, slow, low profile. Tipo, a gente vai produzir poucas peças. E, ao mesmo tempo, eles estão trabalhando... Eles combinam, por exemplo, uma calça de alfaiataria que foi feita sob medida a um tênis da Nike super hypado. Então, assim, tem união de uma série de elementos que eles trouxeram para a identidade visual. E eu falei, cara, como trabalhar tudo isso? E aí, a gente criou um conceito que eu vou apresentar a seguir, que é resumido nessa frase. Há cidades onde os pássaros ainda cantam. E aí, a gente criou esse textinho como um texto base para a marca. Existem cidades onde os pássaros ainda cantam. Cidades com becos, tribos, estratos sociais complexos que coexistem em densidade pavorosa. Mas nessas cidades, em algum lugar, os pássaros cantam. Por entre o asfalto que se debruça sobre a terra e o concreto que se elebra sobre gruas, existem jardins, parques, agroflorestas. Nesses lugares, as pessoas plantam ideias. Ideias que vivem em micro apartamentos, mas andam de bicicleta. Ideias sujeitas à hiperconectividade e, ao mesmo tempo, à potência do silêncio e da calmaria. A asmo é uma ideia. Um encontro. Entre o mato e a urbis. Um encontro com a gente e com o que nos formam como gente. Em uma cidade sem esquinas, a asmo quer promover esses encontros. Porque acreditamos que é no urbano que a gente troca. Que a gente compartilha ideias que podem fazer do planeta um lugar capaz de se viver. É no caos que os sistemas se encontram. Onde nasce a linguagem e a gente se transforma como indivíduos e como conjunto. O caos é a vida. A vida é a asmo. Então, esse é o manifesto da asmo. O manifesto da marca. E aí, como a gente viu um pouco do texto, ele une essa ideia de algo urbano. Mas de algo também do campo, da natureza. E aí, eu acho que essas últimas duas sentenças são muito importantes. Que elas falam, o caos é a vida. A vida é asmo. E aí, esse caos, ele foi muito importante para a identidade. Vocês vão ver que ela tem várias sobreposições de linguagem também. A assinatura, a gente acaba indo para algo que remete muito a essas identidades mais urbanas. Essas marcas mais urbanas, hypadas, assim, street mesmo. A gente utiliza uma fonte que se chama Moreau. Que é inspirada, inclusive, no trabalho de um professor da Bauhaus. Eles trazem esse mascotinho para a marca, que é o Fantasmo. E aí, a gente cria esse Fantasminha com formas super ortogonais também. Que fazem referência à assinatura. E aqui, a gente tem umas outras formas de assinatura da marca. Esse caos, assim. Então, a sacolinha, por exemplo, ela é uma forma de assinatura da marca. Então, ela tem um pouco de diferença, assim. Ela é diferente entre si. E quando a gente foi apresentar o vocabulário da marca, falei, cara, é o caos essa marca. Ela não é uma marca que tem uma estampa certinha. Ou que trabalha em um único tipo de linguagem. Então, aqui, a gente tem, sei lá, desenho paramétrico de plantas. Gravura. Esses desenhos em máscara. Desenhos paramétricos. Essas linguagens em forma de recorte. Essa linguagem mais digital. Então, a gente une diversos conceitos em torno de um único vocabulário gráfico. Então, a gente faz esses desenhos de estampas paramétricas também. Que representam um pouco essa ideia de urbis, né? Essa ideia de ler sobrepostas na cidade. Desenhos mais orgânicos, que lembram a natureza também. Lembram essas figuras mais ameboides da natureza. As gravuras. Aqui a gente apresenta um pouco para eles essa tipografia que é um pouco mais moderna. Mais modernista. E, ao mesmo tempo, a gente usa uma serifona, assim, para representar um pouco essa ideia. Né? Serifona, eu acho. A gente usa um pouco a serifa para apresentar essa ideia de algo mais clássico. Unido a esse conceito mais urbano. A gente utiliza uma cor só, né? Então, assim como a gente usou ali na estratégia da Jabô. Uma cor só também para marcar a marca. Para marcar a marca. Para ser identidade de marca. Aqui a gente também utiliza somente o azul para asmo. Aqui a gente tem algumas aplicações de identidade verbal em stickers, em figurinha. Aplicações de cartaz. E aqui a gente começa a entender um pouco como, né? Essa cor e todos os grafismos e a tipografia escolhida funcionam juntos. Esse azul é muito marcante como algo que está sobre as fotografias. Segue uma certa tendência editorial também. Então, essa marcação de algo local, né? De um negócio local, orgânico. Asmo to home. Então, a gente fez uma colagem aqui mostrando exemplos de como eles podem fazer publicidade para as peças que eles vão fazer para casa. Mais um pouco de local com essa fotografia de Brasília, aqui da rodoviária. Mais aplicações. Aplicação urbana, né? Essa renderização que também é um momento bem importante para o cliente. Aplicação em papelaria. Que a gente criou como se fosse um... Não é um portfólio, é um catálogo, né? De uma coleção. Então, a gente criou essa coleção que não era uma coleção que existia. Que a gente chamou de coleção terra. E aí, a gente criou os catálogos como se fossem catálogos reais para eles. E aí, foi muito legal porque agora a gente vai fazer um projeto para eles que a gente está chamando de projeto pós-marca. Que vai ser produzir essa primeira coleção com eles. Então, a gente está trabalhando em colaboração com eles para fazer a produção e lançamento dessa marca da melhor forma possível. Isso é a primeira vez que a gente vai testar, fazer isso. Que é não trabalhar com cliente só até a marca, mas trabalhar um pós-marca também. A gente não tem intenção de se tornar uma agência. A gente quer ser um escritório de design gráfico aí para sempre. Mas a gente acha que a gente ainda pode ter um trabalho que vai além da entrega. Daquela entreguinha ali que a gente faz no Drive. Aplicação, então, nas peças deles mesmo. T-shirt. As aplicações mais conceituais. Moletom, garrafa d'água, embalagem. Os pins da Asma. E algumas outras tags. A vida é Asma. A gente fez essa etiquetinha escrito A vida é Asma também. Aplicação em caixas. Sacolas. Aqui essa coleção terra. Então, a gente fez como se fosse toda a produção editorial mesmo para um feed do Instagram dessa coleção terra. Então, como eles poderiam utilizar esses elementos da natureza somados a essa ideia mais urbana. E uma aplicação também em layout de site. Com inspiração em alguns outros sites. E aí a gente chega ao final. Ao nosso último case, finalmente. Que é a Radiobrasa. Acho que a gente vai lançar essa identidade essa semana. Ou se não, na próxima. No nosso portfólio, no Instagram ali. E a Radiobrasa foi um projeto muito, 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 muito especial. Acho que não teve cliente que foi tão alinhado com a gente em termos de ideal de mundo, político, tudo. A gente tinha muita afinidade com esses clientes. É um coletivo de São Paulo. Começou como um trabalho de TCC essa rádio. Hoje eles têm um canal no Spotify com vários temas de podcast. Então, eles fazem uma produção de podcast. Tem o Instagram, tem o YouTube. É um projeto que está nascendo, está amadurecendo ainda. Eles acabaram de se formar na faculdade. Pessoal de rádio e TV. Acho que dá uma 15. E eles estão... Essa rádio acabou de nascer. O Brasa faz referência. Tanto ao Brasil, né? Primeiramente ao Brasil, porque é uma rádio que preza muito por essa divulgação da música nacional, de assuntos, temas políticos nacionais. E a gente trouxe um outro aspecto, que é o Brasa, como Brasa de Fogo também. Até vi que alguém mandou um emoji de foguinho aí. Então, a gente escolhe o vermelho como cor principal também. E não é à toa, né? O vermelho é uma cor que tem muitos símbolos associados. O vermelho é uma cor que representa o progressismo brasileiro também. O progresso no Brasil. É a política progressista no Brasil também. De uma maneira muito forte. E eles estão totalmente alinhados a isso. Falei, gente, vocês já sabem o que significa ser vermelho? E aí foi super legal esse momento com eles. E aí, Rádio Brasa, a gente escolhe uma tipografia que chama Trópica. E a gente estilizou bastante ela. Trabalhou bastante ela para que ela tivesse esse formato um pouco mais arredondado. Mas ela remete muito a essa ideia também de um tropicalismo. O tropicalismo era a principal referência que eles tinham. Eles mandaram vários pôsteres dos anos 70, 70 e 80, 60 e 70. Que era essa ideia bem hippie, em formas muito orgânicas. E aí a gente trouxe, é o que a gente apresentou para uma série de projetos que a gente apresentou essa noite. Que são várias opções de assinatura. Então eles poderiam assinar com um radinho. Poderiam assinar com esse megafone. Ter assinaturas mais simples, utilizando outras tipografias. Só o RB. Então a gente acha que é muito legal que a identidade possa mudar. Porque uma coisa que acontece muito, que a gente já recebeu vários clientes, é, ah, eu cansei da minha logo. Ah, eu cansei. Ela é muito engessada. Não consigo usar de outras formas. Então a gente acha que é importante oferecer várias possibilidades de assinatura para esse cliente. Aqui a gente tem, apresenta para eles a paleta de cores. Então além daquela cor principal ali, que é esse vermelho bem forte, a gente apresenta também uma paleta de cores muito extensa. A marca é muito, muito, muito colorida. Porque é isso, tropicalismo, naveia mesmo. Eles queriam que tivesse muita cor. Novamente, a gente trabalhou nessa identidade com a Isabelle, ilustradora. Sigam a Isabelle, acompanhem o trabalho dela, que é incrível. Inclusive, se tiver algum escritório de design assistindo, super indico trabalhar com ela, uma profissional incrível, que trabalha com linguagens também muito diferentes. A Isabelle criou todos esses ícones para a gente. A gente deu algumas sugestões para ela. Queria trabalhar um pouco com essa ideia de rádio vintage, de elementos tropicais, como frutas, folhas, flores, os próprios elementos da rádio mesmo. Então a gente trouxe uma série de ilustrações que vão fazer parte da identidade. A gente criou uma série de estampos. Então essas estampos também a gente entregou em múltiplas cores. A identidade realmente não é nada minimalista, ela é 100% colorista, 100% maxi formas, maxi cores. A gente criou um vocabulário gráfico também com ícones auxiliares para eles organizarem texto, anunciar novo episódio de podcast. A gente utiliza mais tipografia aqui como uma tipografia suporte, essa tipografia que lembra muito essas utilizadas para comunicação de supermercado, feira, etc. E uma das coisas mais incríveis desse projeto foi poder trabalhar com música e música nacional. Eu, particularmente, sou apaixonado por música nacional. Então, assim, ver uma identidade que a gente está produzindo e colocar uma foto de Caetano Veloso, tipo, nossa, foi surreal. Foi muito legal poder trabalhar essa identidade. A gente tem alguns posters aqui, então, da Rádio Brasa. Eles têm um... Isso aqui é um canal deles que se chama VigaCast. E aí, a gente colocou essa estampa de banana para o VigaCast. Utiliza essas chaminhas, né, por conta do Brasa. Então, essas chaminhas acabam aparecendo também como ícone em vários momentos. Aqui as outras aplicações. Aplicação disso no Lambie, né? Também aqui, de novo, a gente usa um mockup que é em São Paulo para fazer essa intervenção, para ficar com uma cara mesmo de Brasil. Uma outra aplicação, um convite para um... Enfim, a gente fez como se fosse um material do Caetano Veloso. E aí, tipo, uma fotografia também. Aqui a gente vê como a identidade funciona de formas diferentes, né? Então, aqui ela utiliza as cores principais. Aqui a gente já está utilizando as cores auxiliares para esse material. Uma aplicação mais conceitual, em fita cassete. Aplicação em pins. A gente fez umas camisetas também da rádio, utilizando essa fonte que até eu vi um comentário aqui, que é bastante vernacular, né? Tem essa referência vernacular. Aplicação em canequinha. A gente fez também... Esses foram layouts que a gente entregou muito editáveis para eles. A gente fez como se fossem mockups para o pessoal da rádio, para eles terem, assim, muitas opções de layouts para trabalhar a comunicação deles em redes sociais. Então, a gente foi pegando cada tema de podcast deles. Então, eles têm, por exemplo, um programa que se chama Dissemina, que é sobre feminismo. Um programa feito por mulheres. Então, a gente contextualizou também, colocando a Maria Flor, que é uma personalidade dentro do feminismo também. Ela tem um canal no YouTube. Então, um papo com a atriz e o youtuber Maria Flor. Essa contextualização que é muito legal. A repetição, então, desse elemento tipográfico que se repete, tem também uma característica, uma tendência de algumas vertentes, de algumas produções de design. A gente mostra para eles, então, como esse feed deles pode ser colorido. Se vocês entram lá, eles acabaram de mudar a identidade visual, estão começando a postar os novos layouts deles. Vocês vão ver como esse feed já está muito mais colorido. Os conteúdos deles já estão bem mais coloridos usando a identidade. A gente produziu para eles também as capas do material no Spotify. Então, a gente entregou para cada programa, a gente entregou um layout diferente. Uma aplicação de como poderia ser o site da rádio, utilizando também isso que é muito forte na linguagem da rádio, que é esse efeito de graduate map sobre as fotografias. E a gente terminou essa identidade com esse manifesto enorme na cidade, escrito, vamos falar sobre música brasileira. E aí eu falei para eles que eu esperava muito que a rádio se tornasse esse movimento muito grande, que ele pudesse atingir essa escala. E aí foi muito bonito, porque no momento que eu falei isso, a idealizadora da rádio começou a chorar. Ela chorou muito, chorou muito, muito, muito mesmo. E ela falou, é muito bonito ver algo que eu acreditei tanto, que eu passei tanto tempo acreditando, tomando essa escala. E aí eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre isso o nosso trabalho, é sobre isso quando a gente entrega um trabalho e a gente tem esse tipo de feedback, o cliente se emociona. O cliente chorou, eu chorei, a gente nunca se viu, talvez a gente nunca se conheça, porque a gente trabalhou por vídeo. Mas eu acho que o design é sobre isso, é sobre essa conexão e é sobre gerar esse tipo de emoção nas pessoas. Muito obrigado, gente. Apareceu aqui, representando o auditório inteiro, batendo palmas. Pessoal, deixem aí suas últimas perguntas, comentários aqui para o Pedro. Pedro, obrigado mesmo, foi muito lindo acompanhar esse processo, super generoso, de compartilhar também os bastidores, os percalços, os problemas, as ideias do estúdio, acho que isso ficou muito forte na fala de vocês. Muito obrigado. Pessoal, perguntas, últimos comentários, a gente já está se aproximando aí do final da live de hoje, então aproveitem para deixar as últimas perguntas e comentários aí. Enquanto isso, Pedro, se você quiser ir deixando os seus pontos de contato, como é que as pessoas podem continuar conversando com vocês, ou conhecendo mais sobre o estúdio? Nosso Instagram é estúdio.sarau, então acho que as pessoas conseguem identificar muito fácil, e lá está nosso e-mail, até no perfil está lá, contato, arroba, estúdio.sarau.com. Caso seja uma coisa assim, a pessoa queira algum detalhe a mais, algo mais, tipo, que a gente vai parar para passar e tal, passar alguma coisa que a pessoa queira ver com mais calma, prefiro que seja feito contato por e-mail, que aí eu consigo parar, ler com calma, mas fiquem à vontade, sigam a gente, interajam, comentem os outros projetos, deem opinião também, para a gente é muito importante, porque de forma alguma também eu quis fazer essa exposição, assim, de cima de um pedestal, acho que eu ainda tenho uma trajetória muito grande aí de coisas para aprender, de coisas para crescer como designer, e como estúdio também, como coletivo, acho que a gente tem muita coisa ainda para desenvolver, para crescer, e vai ser um prazer, assim, vai ser um prazer trocar, aprender com outros designers, e tenho certeza, e um evento como esse, acho que é uma oportunidade muito grande também, de ver o processo e de crescer com os profissionais, assim. Com certeza, Pedro, obrigado demais, tem aqui um monte de comentários, a galera elogiando muito, o pessoal permaneceu aí até o finalzinho, e dá para ver que a galera curtiu muito mesmo, assim, depois a gente pode até examinar alguns comentários com mais calma, mas queria só, mais uma vez, né, frisar aí o agradecimento, em nome da instituição, em nome do nosso curso aqui de design gráfico do IESB, foi realmente uma troca muito rica, eu acho que a gente consegue traçar vários, para quem está aqui no público, né, que são os nossos alunos, ex-alunos, conseguem traçar vários paralelos com coisas que a gente fala em algumas disciplinas, né, pessoal, então vocês viram aí bastante forte o trabalho com tipografia, né, o cuidado com as escolhas, as combinações, né, paleta de cores, eu acho que uma coisa muito forte, Pedro, também que ficou para mim, é a apresentação do trabalho, né, o cuidado com o refinamento dos mockups e escolher mockups apropriados e brasileiros e que estão dentro do contexto, tipo assim, isso obviamente encanta o cliente, né, mas encanta a gente também, né, como público, assim, então todo mundo babando aqui nas imagens, todos muito lindos, então obrigado mesmo pela generosidade, assim, de compartilhar com a gente tanta informação e tanta sabedoria. você falou, ah, a gente ainda está, estou aprendendo, né, tem uma grande estrada aí para percorrer, temos todos, né, assim, acho que enquanto a gente estiver vivo, a gente vai continuar aprendendo e é legal a gente poder compartilhar coisas, mesmo, né, mesmo ainda sentindo que não estamos totalmente onde gostaríamos, ou, né, sabendo que a gente vai olhar daqui a cinco, dez anos, né, para esses trabalhos com outros olhos, né, isso faz parte. É o que a gente faz, assim, até preparando a apresentação, eu leio uns projetos antigos e falei, meu Deus, ah, que o mockup estava péssimo, cara, como que a gente apresentou isso, e coisa de, tipo, um ano e meio atrás, então, assim, a gente vai evoluindo, assim. Eu considero isso um bom sinal, assim, né, de que a gente está evoluindo mesmo, né. Pessoal, não estou conseguindo filtrar os comentários, são muitos aqui, mas são muitos elogios, elogios demais. Estou pescando aqui agora o comentário do Gabriel, que falou sobre o manifesto, outras pessoas tinham comentado isso antes também, isso foi um aspecto muito bacana, né, do trabalho de vocês, muito forte, assim, né, de pensar realmente essa identidade verbal, a leitura dos manifestos foi super interessante aqui, porque deu para a gente ver a diferença, e ao mesmo tempo a profundidade, né, com que vocês olham para cada projeto, assim. Me parece um diferencial, assim, isso é desenvolvido internamente, né, por vocês também, essa parte do texto. Isso é desenvolvido para a gente, né, a gente não faz uma contratação de... Existem pessoas, né, que são redatores, que trabalham só a identidade verbal de marca, a gente ainda não teve a experiência de trabalhar só com isso, porque para isso a gente precisa de um projeto que também tenha um orçamento muito grande para a gente conseguir redistribuir, né, entre ilustrador, nós como designers, alguém que quer um redator, mas o pouco que a gente já experimentou, porque a gente ainda experimenta muito isso de identidade verbal, a gente quer tornar isso realmente um serviço do estúdio, algo que a gente realmente ofereça, hoje a gente ainda está em processo de experimentação, então é isso, tem manifesto, tem marca que não tem, porque isso vai depender muito do que a gente tem de insumo por parte do cliente também. Então, sei lá, para uma assinatura de um advogado, não precisa fazer um manifesto, sabe, a gente não precisa criar um manifesto para o advogado, porque às vezes não faz sentido, então acho que tem trabalhos e trabalhos, tem alguns que cabem e outros não. Super massa. Bom, acho que não chegou nenhuma outra pergunta, só muitos elogios, se você quiser deixar alguma palavra final aqui para o pessoal antes da gente encerrar a transmissão, agora também a última chamada aí, pessoal, para os comentários e perguntas. Não, acho que é só isso, Henrique, obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que ficou até o final também, porque eu sei que é super cansativo, na segunda, assim, ficar até tarde, então estou super feliz de ver vários comentários até o final, falei, cara, não fiquei falando sozinho, deu certo. Então, super obrigado mesmo, e quem escreveu aí, pode mandar portfólio, pode mandar portfólio, a gente guarda, a gente, inclusive todo o processo seletivo, a gente responde todo mundo, dando sugestões de como pode melhorar o portfólio, como pode melhorar o currículo, então a gente demora talvez um tempinho, às vezes, porque é muito corrido a vida, mas aí quando eu tenho um tempinho, eu paro, vou olhar o portfólio e falo, olha, cara, diagrama dessa forma, isso aqui está errado, a STC não está legal, então a gente tem um trabalho de fazer essa correção, que eu acho que é muito importante também, porque senão a pessoa fica sempre, né, participando por vários processos seletivos e cometendo o mesmo erro, então a gente tenta muito ajudar nesse sentido também. Perfeito, Pedro, a gente é que agradece, obrigado mesmo por todo o conhecimento compartilhado. Pessoal, amanhã e no restante da semana, o Design com Vida continua, amanhã, terça-feira pela manhã, a gente vai conversar com o Estúdio Cajuína, é um outro estúdio, aqui de Brasília também, com trabalho incrível, elas trabalham muito com questões ligadas a direitos humanos, equidade de gênero e raça, trabalham com questões ligadas à saúde mental, e outros temas políticos e sociais, dentro do campo do design gráfico, mas em muito diálogo com fotografia, audiovisual, trabalho incrível, não percam, então aí, cenas dos próximos capítulos, amanhã, começamos às oito e meia, e aí as palestras são sempre oito e meia da manhã, ou sete e meia da noite, a programação completa, vocês encontram no perfil do Instagram do nosso curso, design gráfico, underline yesb, lá no Instagram. Obrigado a todos pela presença, e a gente se vê aí nos próximos dias, obrigado novamente, Pedro, e ao Estúdio Sarau pela participação. Valeu, tchau, 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 beijo. Boa noite. Boa noite.